E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 44. Você sempre fala isso aí, depois inverte a ordem, imagina a zona que vai ficar. É verdade, hoje é verdade. Não, mas é porque a gente gravou outros antes, então não são 44 ao vivo. Não, esse é o 44, ao vivo é o 44. Então tá bom. Tá certinho. Olá, pessoal, seja bem-vindo. Um episódio emblemático, invitei isso agora. 44, dois números iguais, então vale a pena comemorar. Estamos aqui com um convidado que vem pela primeira vez no nosso podcast, mas foi um nome muito pedido. Sobretudo quando eu falei, quero fazer uma pauta sobre anarco-capitalismo. Estamos aqui com Peter Turguniev. E aí, cara, beleza? Pessoal, um prazer enorme estar aqui no podcast com vocês, bater um papo sobre isso aqui. Muito bom vocês terem chamado. Agradeço muito, sou um fã de vocês aqui. Muito legal. Ficamos lisonjeados aí com isso, né? Obrigada. Na verdade, estamos tão animados aqui que eu nem te apresentei, amor. É verdade. Deixei passar, né? É, que absurdo. Estamos também com o Malu Perini, host e host do podcast. Ah, obrigada. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu estou aqui presente também. E para quem não conhece o Peter, eu vou ler aqui um breve currículo dele. O Peter, ele é advogado, engenheiro, programador, especialista na área de segurança de software, apresentador do canal de notícias Ancaps, criador do projeto Visão Libertária, que visa divulgar o anarco-capitalismo. Ele posta uns 12 vídeos por dia. Então, acho que o Peter tem um irmão gêmeo secreto. A gente não está sabendo. Para fazer todo esse trabalho aí. Falaremos disso aqui também, mas antes eu vou começar pelo assunto da pauta, anarco-capitalismo. Eu queria saber, Peter, como que você virou anarco-capitalista? Pois é. Eu sempre fui liberal na economia, sempre acreditei que Estado é um mal, né? É uma coisa que não funciona, só prejudica todo mundo. Mas eu tinha até, sei lá, 2012, 2013, aquela visão do Thomas Hobbes lá de que é um mal, mas é um mal necessário. Sim. É um mal que, por mais que seja um mal, você tem que conviver com aquilo ali, porque senão a coisa desanda toda. E em 2013, que eu tomei contato com libertarianismo através de um colega de trabalho, que falou comigo sobre isso. Eu entrei no grupo do Facebook, comecei a estudar e comecei a ler os autores, né? Aliás, trouxe uns livros aí bacanas para você depois dar uma olhada aí para ver. Depois você mostra. Vou citar-los aqui depois. A ética da liberdade foi o que fez a mágica para mim, tá? Então, comecei a estudar esse negócio e cheguei no determinado momento e falei, é, realmente não, isso está errado. O Estado é um mal e é um mal desnecessário. Não tem esse negócio de ser necessário, não. Principalmente hoje em dia que você tem soluções tecnológicas para tudo que o Estado faz, todos os conflitos, todas as resoluções que o Estado faz, você tem soluções tecnológicas que atendem isso. Para quê? E daí que eu fui para esse caminho, né? Então, assim, foi assim que aconteceu. A conversão. Identificando que o Estado não serve para nada. Então, a gente já sabe que o Estado é ruim. Isso aí a gente já sabe de princípio. Qualquer pessoa que olha já vê isso. Até o próprio Hobbes, essa ideia do Leviatã, é um monstro, né? Exatamente. Só que ele enxergava como um monstro que era necessário porque o homem está de natureza, é o lobo do homem, não sei o quê. Você até tem uma ideia legal que você fala, tá, então o homem é o lobo do homem, aí você pega um grupo de homens e dá muito poder para bater nos dois para evitar que eles se batam, né? Pois é. É a coisa que não tem lógica nessa ideia do Hobbes, né? Exatamente. O Estado, em última análise, é um conjunto de homens. Então, se o homem é uma pessoa má e vai ser egoísta e coisa, então vai ser egoísta também no Estado. E, de certa forma, é o que a gente vê, né? Você acha que os políticos pensam na gente, pensam na população? Não. Eles pensam no interesse deles. E é o que acontece, é o que a gente vê. O que você mais fala, amor, sobre os políticos, você fala, o político tem algumas prioridades, né? É uma frase daquele economista americano, Thomas Sowell. Ele diz que os políticos, eles têm três prioridades. A primeira é eleição, a segunda é a reeleição e a terceira, seja lá qual for, está muito abaixo das outras duas. Eles sempre se preocupam com isso. O Sowell é ótimo. Não, ele é muito bom. Eu li aquele livro Fatos e Falácias da Economia, e é um livro muito polêmico, né? Ele pega todas as polêmicas, vai atacando, assim. E eu postei, estou lendo esse livro do Sowell. E alguém comentou assim, o Sowell é um racista. E eu não sabia que o Sowell era negro. Caramba! Aí eu fui procurar... O cara tem 90 anos, a pessoa também não devia saber sobre isso, né? Mas é um economista muito bacana. As ideias dele são bem interessantes. E várias frases emblemáticas, assim, eu gosto muito. E aí, Peter, você começou a produzir conteúdo sobre isso. Pensando já em divulgar o anarcapitalismo, como é que foi? É, na verdade, começou de uma forma muito despretensiosa, né? Eu, na época que eu fiz mestrado, eu não concluí o mestrado, tá? Então, eu fiz o curso de mestrado, mas não tenho título de mestre. Eu tomei contato com a obra A Firma, do Ronald Coase. E ela tem uma teoria bacana ali, baseada no curso de transação e coisa e tal. E tem vários estudiosos que falam justamente o que eu falei nesse... No primeiro vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, que é justamente a questão de que, como a informação diminui o custo de transação, ela tende a sociedade para uma sociedade anárquica, ou uma sociedade que não tem hierarquias. Porque o custo de uma hierarquia fica muito mais alto do que o custo do relacionamento direto entre as pessoas. Entendi. Na verdade, a obra do Ronald Coase é uma obra crítica ao capitalismo. Ele fala assim, poxa, se o capitalismo, o livre mercado é tão bom, por que as empresas se organizam de forma hierárquica? Por que você não tem livre mercado dentro da empresa? Você tem um chefe que manda nas pessoas, né? Se o livre mercado é melhor, a empresa deveria fazer isso. E aí ele elabora esse troço dizendo justamente que é o custo de transação. Não vale a pena te entrar em toda a teoria aqui, mas eu achei essa ideia muito bacana. E achei que valia a pena botar essa ideia para o público libertário, né? Porque, assim, existe muita gente que é libertário, que acredita no anarcocapitalismo, mas que não acha que a gente vai ter algum dia na sociedade anarcocapitalismo. É impossível. Eu também acho que não. Mas antes da gente entrar nessa história... No chat de socialista, já, já. Vamos explicar o que é o anarcocapitalismo, porque eu sempre faço o papel aqui do burro, né? Ou então da audiência que está tendo o primeiro contato com esse tipo de assunto, né? Então é legal explicar o que é o anarcocapitalismo e a diferença também para o liberalismo, né? Porque às vezes as pessoas acham que confunde muito um com o outro. É, pois é. O liberalismo econômico já existe, o liberalismo clássico, né? Já existe há bastante tempo, tem uma série de teorias e coisa e tal sobre o mercado, que é um regulador, o mercado age como um regulador e coisa e tal. Então o máximo de liberdade que você der para o mercado é o ideal, né? É o ideal. O anarcocapitalismo, ele vai um ponto além. Ele traduz isso para a moral, porque é uma coisa além, né? A gente não está falando mais só de mercado, de relações comerciais. A gente está falando de qualquer relação entre as pessoas. Então esse termo foi cunhado pelo Hofburg, né? Em 1950, coisa e tal. E ele justamente pegou uma série de ideias just naturais e coisa e tal, coisa que já vinha do Turo e coisa e tal, e falou, não, vamos... Dá para você ter uma ética libertária, dá para você ter uma forma das pessoas, da sociedade se organizar sem agressão, sem uma injustiça, e baseada nessa ideia do livre mercado, das relações voluntárias, chegando ao equilíbrio e coisa e tal, né? Então, assim, a ideia do anarcocapitalismo, a base dele é muito simples. É a ideia de que você não pode iniciar a agressão contra a pessoa pacífica. Você até pode usar a violência contra alguém que esteja te atacando, mas você nunca pode iniciar a violência, né? Isso é uma ideia que todo mundo concorda, né? Ninguém acha que é justo você iniciar a agressão contra outra pessoa. E aí ele, a partir desse princípio, ele descreve uma série de normas e coisa e tal, de regras e coisa e tal, que são just naturais. Ou seja, que você repara que elas estão presentes em toda a cultura humana, mesmo que não tenha uma lei positivada e coisa e tal. É o que eu falo, o caso da não agressão é um princípio normativo meio que básico, né? Então, com isso, ele derivou essa primeira ética libertária, né? Lógico, isso teve evoluções. Você tem a ética argumentativa do Hopper depois, que ele elaborou isso mais, né? Ele aprofundou esse tipo de coisa. Mas, basicamente, é isso o anarcocapitalismo. É a ideia de que o Estado é desnecessário, você não precisa. Ah, mas a gente tem o Estado ainda. Eu, particularmente, sou totalmente antirevolucionário. Eu não acho que a gente deve pegar em armas e derrubar Estado. Isso nunca funcionou na história humana. Não, não, pois é. É só ver o histórico disso. Exatamente. É porque muita gente fala isso, né? Porque anarcocapitalismo é um nome ruim. É um nome ruim que lembra anarquismo e muitas... Aliás, lembra anarquismo, então é ruim para um grupo. E lembra capitalismo, que é ruim para o outro lado. O cara do marketing não foi muito legal. O cara do marketing errou nessa ideia. Essa ideia não foi uma ideia muito boa, mas pegou. Então, meio que ficou esse nome, é de querer mudar agora, né? Então, a ideia é essa, né? Que a sociedade está caminhando para o anarcocapitalismo. E aí que vem a ideia do meu primeiro vídeo, que foi essa ideia do Ronald Coase, de pegar a teoria dele e mostrar que, olha só, na verdade você tem uma expectativa aqui, uma perspectiva de que se ele estava certo, se o pessoal que usou essa teoria dele do custo de transação está correto, isso pode realmente indicar que a gente está caminhando para uma sociedade anarcocapitalista, uma sociedade puramente libertária. Se vai ser verdade ou não, o futuro dirá, né? A gente não tem como saber, mas que tem alguma coisa teórica indicando esse caminho, tem, né? Tem... Por favor, conclua. Não, e aí foi... Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz. Eu fiz um vídeo explicando essa questão. Quando foi, Peter? Foi 2016 ou 2017, agora eu não lembro. Eu acho que foi 2016. Ah, mas aí esse vídeo já caiu, o canal que eu tinha ele já fechou, já mudei, mas é um dos primeiros vídeos do canal. Ele está ainda num canal que eu coloquei só esses vídeos antigos, que é o Ancapsu Classic, só tem os meus primeiros vídeos antigões lá, e ele está lá, esse vídeo está lá. Pô, que bacana. E é muito interessante essa parte do custo de transação, porque se a gente for pegar em termos históricos, você pega lá, por exemplo, na Grécia Antiga. Você tinha que ter alguém cunhando as moedas, porque, por exemplo, para fazer escambo, é muito ruim. Você tem que ter aquela coincidência dos desejos, né? Malu produz maçãs, ela quer espadas. Eu não tenho espadas, eu crio porcos e eu quero maçãs. Então, vou ter que trocar, por exemplo, com o Peter, que tem as espadas, dou um porco para ele para poder trocar essa espada por maçã. Então, a economia não fica dinâmica. Aí surge alguma coisa como um meio de troca, por exemplo. E acabou que as moedas metálicas foram muito usadas nesse ponto. Só que é muito fácil adulterar uma moeda metálica. Então, tinha que ter um elemento de confiança. O Estado, ele surgiu como essa terceira parte de confiança. E você tem outros intermediários hoje, né? No empréstimo você tem banco. Hoje em dia já não é mais tanta confiança assim, né? Não, nunca foi, porque a história da moeda é uma história de adulteração da moeda. Mas o ponto é que, pensando em hierarquias, né? A gente usa aqui no Brasil, nós temos o oligopólio bancário. E esses caras, eles ganham muito dinheiro fazendo a intermediação de transações. Eu sou lá o rico ocioso, eu coloco meu dinheiro no banco para que ele chegue na mão do pobre industrioso. Quanto mais dinheiro tiver, menores os juros. E o banco ganha uma parte disso. Ele paga uma taxa de juros que não cobre nem inflação hoje em dia para emprestar para o juros muito mais altos. Hoje está surgindo protocolos que fazem isso automaticamente. E é o ponto exato. O custo de transação, ó. Está caindo. Começa a ter essa necessidade do Estado, ou de qualquer hierarquia, como uma entidade garantidora, como algo para... Porque é como você falou, o Estado foi necessário. Exatamente. Ele foi durante uma época da história humana, ele foi necessário. Hoje em dia não é mais. Você já falou no teu canal que nos próximos 30 anos você acha que... O Estado vai cair, entre aspas. E como você disse, você não é um cara revolucionário. Até porque, pegando histórico de revolução, depois da francesa veio o Napoleão. Depois da russa veio o Stalin. Na cubana, está lá, né? Até hoje o... Os irmãos Castro lá passaram agora o bastão, mas ainda é um país que não é livre. Você pega lá na Coreia do Norte, é a mesma coisa. Então, histórico de revolução nunca é bom, porque na revolução ganhou mais doido, né, cara? Pois é. Você é um cara ético. Não está disposto a agredir alguém. O outro cara está disposto a matar. Ele ganha a revolução. Ele tem a vantagem, exatamente. Mas por que você acha, então, que isso vai acontecer? Por conta da ideia do custo de transação. O pessoal vai deixar de utilizar o Estado como um validador das coisas. E aí ele fale? É exatamente o que já está acontecendo agora. A gente já está vendo as pessoas passarem a usar menos o Estado, a buscarem soluções alternativas, né? Você vê um caso clássico, esse já está até meio antigo, mas é o caso do Uber, né? Que durante um tempo, por que você tinha táxi, né? Porque a ideia era que você tinha que ter uma confiança naquela pessoa que você vai entrar no carro dela. O Estado ia lá, garantia que o cara tinha um alvará e coisa e tal, checava direitinho. Acabou. Ninguém se preocupa mais com isso. A juventude não tá nem aí. Mas não é só isso, não. Tem um monte de aspectos que as pessoas estão naturalmente deixando de usar o Estado. E aí eu falo, até o pessoal da esquerda, que em tese, né? A esquerda sempre defendeu um Estado forte pra tornar todo mundo igual e coisa e tal. Eles estão adotando isso da mesma forma. Você vê iniciativas como Sleeping Giants e outras iniciativas desse tipo. É uma forma de justiça que isso é descrito no meio libertário, que é a forma do repúdio social, né? O que é o Sleeping Giants? É um perfil... Eles estão no Twitter, né? No Twitter, isso. Eles ficam boicotando. Tipo, uma empresa fazendo coisa que eles não gostam e falam, ah, sei lá, fizeram isso com a Dell, eu acho, há um tempo atrás. Exato com um monte de empresas. Os esquerdistas adoram cancelar as pessoas. Boicote social. Boicote social, isso. Entendi. Isso é um meio libertário, porque, pensa bem, não tem Estado envolvido. Sim. Você está usando a informação pra fazer justiça. Pode ser que não seja um caso justo, você não concorde, coisa e tal. E eu, a maior parte desses casos, eu não concordo, mas... É direito deles fazer isso. É direito deles fazer isso. Exatamente. Eles estão usando um meio libertário pra fazer isso. Então, mesmo as pessoas que são mais favoráveis ao Estado, ao invés de tentar passar uma lei, de tentar usar um tribunal, elas começam a usar os meios libertários pra resolver os problemas dela. E é nesse caminho que a sociedade está caminhando. É por isso que eu falo. Não vai acabar a esquerda. A gente vai chegar numa capistão, não vai ser com o pessoal da esquerda falando assim, ah, não, realmente os libertários estão certos. Ou o pessoal da direita falando, ah, realmente o libertário tem razão. Não, ninguém vai achar isso. A gente vai caminhando, apesar disso, todo mundo discorda do libertarianismo, mas todo mundo caminha nesse sentido, porque é economicamente a melhor forma. É o melhor caminho. Eles vão começar a usar as partes, soluções como essas, sem perceber, sem entender que eles não estão usando o Estado. Exatamente. Eles estão enfraquecendo a própria causa, que eles estão indo pro libertarianismo, e cada vez mais nesse caminho, porque é o economicamente melhor pra todo mundo. É o cara querendo o Estado grande enquanto ele está comprando o Bitcoin. É. Entendeu? É o que vai acabar acontecendo. Até o motoqueiro libertário, aqui no chat, ele falou, o Estado vai morrer por inanição. Porque, por exemplo, pensando em criptomoedas, já. Se o pessoal começar a usar criptomoedas pra fazer as transações, e você remunera o pessoal que colabora com o seu canal em cripto, em Bitcoin. Exatamente. Então, o Peter manda Bitcoin pra pessoa que faz um roteiro de vídeo. Essa pessoa contrata alguém pagando em Bitcoin. Enquanto aquilo não vira real, não tem imposto. É só uma pessoa mandando pra outra. Então, se todo mundo começar a transacionar em moedas privadas, não vai ter imposto. A arrecadação de imposto diminui. Na verdade, a arrecadação hoje já é muito inferior ao gasto que o governo tem. Se a gente for entrar no Tesouro Transparente, ver que no ano passado, por exemplo, só em déficit primário, ou seja, a diferença entre o que se arrecada e o que se gasta, sem contar os juros da dívida. Tá lá em 777 bilhões de gastos a mais. Se botar os juros, chegamos a um trilhão. Sabe qual é a expectativa da gente voltar a gastar menos carregada? A expectativa hoje é que a gente faça isso em 2027. Só que essa expectativa vai se adulterando, porque ano que vem, por exemplo, tem eleição. E na eleição, numa democracia, geralmente ganha quem promete mais, né? E pra cumprir a promessa, o cara vai ter que ou aumentar impostos, tremendamente impopular, ou fazer mais dívida, e tem um estímulo pra isso, ele pode gastar mais agora e a dívida fica pro futuro. Mas a dívida tá tão alta que os juros são mais altos, ou o cara cria mais dinheiro no final das contas. Até citando os livros, o Peter, ele trouxe esses três aqui de presente pra nós. O Ambientalismo Libertário, do Marco Batalha. Você tem esses? Não. Um dos primeiros que eu li, sobre libertarianismo, Anatomia do Estado, do Muray Hoffbar. Eu tenho um livro aqui também sobre o Hoffbar, que eu acho muito bom. E a Ética da Liberdade, do Muray Hoffbar. E eu trouxe dois aqui, Peter, pra gente poder discutir na hora que chegar nas criptomoedas. Ah, legal. O que o governo fez com o nosso dinheiro, do Muray Hoffbar. Esse livro é delicioso. Curtinho, gente. E ele escreve muito bem, o Hoffbar. O Hoffbar é ótimo. E tem outro que é um pouquinho mais chato. Você já leu esse, Peter? Mas é muito bom. A Desestatização do Dinheiro do Hayek. Onde ele fala lá em 70 e pouco que, olha, não sei como, a gente tem que dar um jeito de tirar o dinheiro da mão do governo, porque senão vai dar problema. Nunca teremos um dinheiro de boa qualidade. E aqui, Peter, eu queria mostrar um negócio pra você, cara. Eu trouxe algumas notas emblemáticas. Ah, o Bruno... Ah, você precisa saber das curiosidades do meu marido, que agora que ganhou dinheiro, ele gasta dinheiro, por exemplo, com moedas. Ele compra moedas, entendeu? Aquelas moedas que são caríssimas, mais caras do que bolsa de mulher, se é que você me entende. É, a Malu me julga por comprar um denário romano, enquanto ela gasta o dinheiro na bolsa de mulher, que é caríssima também. Não, não gasta tanto quanto você. Você sabe disso. Mas em minhas mãos aqui, eu tenho uma nota de peso cubano. Peter, eu queria que você lesse pra audiência. Quem é o presidente do Banco Central? Tem três letrinhas aí, cara. C-C-L-E-C-H-E. C-H-E-C-H-E. É o Che Guevara, cara. Você sabia disso? Porque ele foi presidente de Banco Central, cara. Eu não sabia disso, cara. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Eu vou te falar o negócio. Imagina. Esse pessoal força barra. É centralizar o dinheiro, que é aquilo que tem de mais importante uma economia, porque afinal, o que vai ser usado pra trocar por tudo, na mão de um cara que não tem a mínima capacidade de fazer isso, e o pessoal continua confiando no Estado pra falar de dinheiro. E aqui eu tenho uma nota também de 100 trilhões de dólares do Zimbábue, cara. Essa é linda essa lança. Se fosse dólar americano, seria maior do que o PIB global, que é 70 trilhões. Olha o que o Estado faz com o dinheiro, cara. Se deixar na mão dos caras, não tem jeito. E aqui no Brasil, na verdade, a gente só não tem uma nota dessas, porque eles foram mudando o nome da moeda e estavam cortando zero. Se tivesse deixado desde o início lá, tinha mais do que isso daí, até. É, vale dizer que desde que o real foi criado, a gente tá o quê? Com 35% agora do que ele vale? Não, 85% de poder... Aliás, mais de 85%, 85% era no começo do ano. Mas o real, em 27 anos, já perdeu mais de 85% do seu poder de compra. Que maravilha. Imagina nos próximos 50%, né? A gente vai ter o Real Cruzeiro, vai começar a repetir os nomes dos mortos aí, né? No caminho. Porque é isso que o governo faz com o dinheiro. Ele vai destruindo o dinheiro no final das contas. E você tem um canal onde você fala especificamente também dessa parte de programação e aborda mais o tema do Bitcoin. Além de abordar na parte libertária. Como que você descobriu o Bitcoin? Pois é, o Bitcoin eu descobri em 2012. Muito cedo, cara. Muito cedo. Pois é, só que eu não comprei. Ah... Senão a gente ia começar a proteger. Senão a gente ia começar a proteger. Quantos bilhões você já tem hoje aí? A dor que você tem no coração, assim, que todo dia você dorme. Você fala, ai meu Deus, por que eu não comprei? Mas, Peter, você ainda... Pensa, você descobriu, ficou flertando com ele provavelmente. Teve um convidado nosso aqui, o Fernando, que veio... Ele ganhava em Bitcoins. Ganhava salário em Bitcoins. O Fernando, recentemente, ele cometeu suicídio. É, mentira. Não me engano, isso não aconteceu não, tá? O Fernando, maravilhoso. Um abraço aí pro Fernando. Não, mas você pensa assim, desde o início, né? Mas, lá no meu canal, que eu comecei esse negócio de pagar o pessoal em Bitcoin, em 2018, na verdade, né? Então, eu peguei ainda aquela baixa, depois da coisa de 2019. E aí, tem muita gente que fala assim, caramba, não, ganho um bocado de dinheiro fazendo vídeo. Porque eu não pago muita coisa, pouca coisa é o valor que eu recebo do YouTube dividido em Bitcoin pro pessoal. Não dá muita coisa no final das contas. Mas, o pessoal que guardou, que ganhou em Bitcoin lá em 2018, 2019 e guardou, tá com uma grana boa, ficou com dinheiro legal nisso daí, né? Teve mês de eu pagar... Teve gente que chegou a receber 0,17 Bitcoins no canal, fazendo vídeo, narrando coisa. Essa é muita coisa. Olha quanto é que dá 0,17 Bitcoins hoje em dia. 0,17... Quanto tá o Bitcoin hoje, pro pessoal saber? Eu gosto sempre de esclarecer. Vou fazer uma conta muito rápida aqui. Quanto que tá o Bitcoin? Mas, daria uns 45 mil reais por aí. Na época, era muito menos que isso, valia muito menos que isso, mas agora, olha só. É, o Bruno descobriu o Bitcoin cedo também, relativamente. Cedo em 2014. Pois é. Mas, quando eu descobri, eu tinha um blog e eu escrevi um artigo mostrando como as pessoas podiam ganhar Bitcoins de graça na internet. Tinha isso na época, né? Tinha um site, chamavam de Falsets. Você entrava, era só anúncio, você preenchia um daqueles recaptures pra não ser considerado um robô e você ganhava 800 satoshis, né? O satoshi seria, entre aspas, aqui, o centavo do Bitcoin. É 0,0000001 Bitcoin. Só que o Bitcoin valia menos de 500 reais na época. Eu juntei nove Bitcoins assim. Putz. Só que eu também não fui gênio de guardar até agora. Eu fui vendendo ao longo... Eu vendi por 2 mil achando, caramba, 2 mil reais. Ganhei pra caramba, ganhei dinheiro pra... Não, não era nada, né? Ele conseguiu de graça, teoricamente. Não era nada. Não, eu quando soube, eu vi a parte teórica da coisa, como é que funciona. Falei, pô, que coisa interessante, bacana, teoria por trás, legal. Mas achei, mas você não vai dar em nada isso daí. Mas você já viu como algo libertário de cara ou não? Não ligou uma coisa à outra? Não, pois é, não vi dessa forma, né? Aí depois eu fui redescobrir a coisa já em 2016, 2015. É aí que eu comecei a comprar, mas aí eu já perdi. É impressionante, cara. Eu fui numa convenção anarco-capitalista lá no México, Anarcapulco. Muito bom. É, não, é enorme o movimento. Tem gente do mundo todo. E tem muita gente que são justamente os milionários do Bitcoin. Tem aquela turma que vai lá dar discurso. Por quê? Porque o cara é alguma coisa. Não, ele comprou o Bitcoin em 2012, 2011. Pronto, acabou. O cara é milionário. O cara hoje em dia vive disso. Aí dá curso, fala sobre Bitcoin, palestra motivacional, coisa e tal. Como é, amor, que você gosta de descrever o Bitcoin? Tirar o estado do seu dinheiro. É, eu falo sempre aqui. E isso eu vi num documentário da Amazon. Tá no Amazon Prime sobre criptomoedas. E era sobre o Bitcoin na África. Mostrando como lá, como o dinheiro não vale nada, né? Os governos ficam o tempo todo desvalorizando a moeda. Essa nota de 100 trilhões de dólares. Também tem Bolívar venezuelano aqui. Mas a de 100 trilhões de dólares... Deixa eu ver outro Bolívar. Fiquei curioso de ver o Bolívar. Eles cortaram seis zeros agora, né? Cortaram seis zeros. Mas essa nota é do Zimbábue, por exemplo. Essa nota de 100 trilhões, gente, se fosse converter pra real na época, em 2008, quando foi lançada, seria em torno de dois reais. Uma nota de 100 trilhões de dólares. Isso aqui é uma piada de mau gosto tremenda, pô. É. Então mostra como o Bitcoin na África devolveu o poder às pessoas, no final das contas. E tem um estudante de economia lá, que ele começou a ler os autores da Escola Austríaca. E ele fala, nossa, quando eu bati na Escola Austríaca e vi o Bitcoin, eu liguei uma coisa a outra e ele disse, não é que eu estou tirando o meu dinheiro do país, mas eu estou tirando o país do meu dinheiro. Muito bom. E essa é uma ideia que eu acho muito boa, porque hoje, com o Estado laico, pouca gente acha que a religião e o Estado deveriam voltar a se misturar. Eu não vejo ninguém pedindo pra criarem um Ministério da Religião, por exemplo, pra que o Estado fale, ó, essa religião aqui tem nosso apoio, recebe dinheiro, e essa aqui não. Acho que com cultura, isso vai acontecer também. Porque hoje a gente tem um ministério, uma secretaria que fala, essa cultura aqui é boa, essa não é, não deveria ser assim. Não deveria ter. E eu acho que no futuro a gente vai ver que foi burrada misturar Estado com o dinheiro. Porque a inflação tá aí, né, esse livro do Hoffman, o que o governo fez com o nosso dinheiro, pra mostrar que ano após ano, e eles nem escondem da gente, eles só vão desvalorizando o poder de compra da moeda, né. Pois é. E aí entra um outro ponto que eu acho importante de lembrar o pessoal, é o seguinte, que muita gente acha que o governo mantém o controle sobre a população pelo uso da força, né. E embora ele ameace usar a força contra você, te prender, se você sonegar e coisa e tal, a verdade é que usar a força é caro demais. O governo não conseguiria manter a população toda sob controle se ele tivesse que usar a mesma força pra fazer isso. Como é que ele faz isso? Ele depende do momento que você precisa dele. Então, se você ficar sem pagar imposto, tá, no dia que você for vender alguma coisa pro governo, aí ele vai lembrar, ah, cadê a certidão negativa de não sei o que lá pra você participar da coisa. E com a sociedade cada vez mais começando a usar coisas fora do Estado, o Bitcoin, por exemplo, acabou. Não vai ter nenhum momento que você precisa do governo pra alguma coisa. O governo perde essa... Barganha, né. Exatamente, essa forma que ele tem de manter a sociedade funcionando, né, ou sob controle, né. Bem interessante. Pessoal, vou lembrar que também, pra dar like no vídeo, temos 2.300 pessoas ao vivo. 2.700. 2.700 agora? Atualizou no seu aí? Então, 2.700 pessoas e aqui no meu estamos com menos de mil likes ainda. Não sei. Vou atualizar. Mas, seus safados, tratem de dar o like. É sempre assim, eu tenho que xingar vocês. É inacreditável. É só fechar o chat, para de fofocar e dar o like. Eu também não dei, inclusive. Pera aí. Mas deixem o like porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo após a live. E aproveito que a gente falou aqui de criptomoedas pra lembrar que o curso Viver de Renda Cripto, que as inscrições abriram ontem, ainda está aberto. Quem quiser aprender mais sobre essa parte, não só de Bitcoin, mas também as altcoins. Como funciona o mercado de finanças descentralizadas, onde é possível emprestar dinheiro, prover liquidez, ganhando juros em criptodólares, por exemplo. De quase 10% ao ano. Parte de NFTs. Tudo isso vai estar explicado dentro do curso. Então, dê uma olhada na página de descrição. Porque talvez seja pra você, caso você queira aprender mais sobre esse mundo, que, na minha opinião, é uma revolução. Mas uma revolução não no sentido violento, mas no sentido da origem da palavra. A revolução vem da astronomia. Seria um movimento que não pode ser parado. Aí tem uma história interessante da Revolução Francesa. Que interessante. Que era o Luís XVI, era o rei naquela época. E aí o ministro dele, o Duque de Liancourt, chegou e falou Olha, tá dando merda. Aí o XVI falou Então temos uma revolta. Daí ele falou Não é uma revolta, é uma revolução. No sentido de que não pode parar. Olha que coisa, eu não sabia disso, dessa origem. Olha, amor, você já pode ter esse título. Ensinou algo ao Peter do Gornieff. Não, gente, pra quem não sabe, acompanha o canal do Peter, porque... Primeiro que, como vocês viram no currículo, é engenheiro, é advogado, ele é programador. Então, é realmente... É inacreditável. É uma base de conhecimentos muito ampla. E, Peter, eu queria fazer uma pergunta aqui pra você. Falamos inicialmente de anarcapitalismo, da sua tese de que, olha, o custo de transação vai tornar o Estado inviável, vai perder a arrecadação. E nisso, provavelmente, eles vão desvalorizar mais o dinheiro pra poder pagar os custos dele. Então, a gente vai parar de usar moeda estatal. Só que aí vem o trunfo de toda pessoa que vai falar sobre o anarcapitalismo quando fala contra, né? O pessoal costuma falar, tá, mas e os pobres? O pessoal que depende muito do Estado. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Não, meu ponto de vista é que, no longo prazo, os pobres vão estar melhor sem o Estado. Porque o Estado, no final das contas, ele é uma máquina de concentrar renda. Nossa, isso é tão real. Eu não sei de onde é que o pessoal tirou a ideia de que Estado consegue distribuir renda. Olha como é que é o Estado. O Estado tira imposto de todo mundo. Você vai num barzinho, compra uma balinha no barzinho, você tá pagando dinheiro pro Estado. Tá juntando dinheiro pro Estado. O Estado é uma máquina de concentrar. O pobre vai estar melhor sem o Estado. Agora, dizer que não vai ter uma fase de transição que pode ser complicada aí, eu não vou dizer. Eu acho que realmente... É sonhar demais daí, né? É querer demais, né? Uma coisa que eu falo sempre é o seguinte, lembra? O anarcocapitalismo não promete resolver todos os problemas do mundo, não. Não promete ser uma estrutura belíssima e coisa e tal. Não é panaceia pra tudo. Panaceia pra resolver todos os problemas, não. Realmente, eu acho que a miséria é um problema sério, é um problema que a gente tem que atacar de alguma forma. A questão é... O ponto do anarcocapitalismo é que você não pode resolver nenhum problema enquanto você estiver usando violência contra pessoas pacíficas. Enquanto você estiver cobrando imposto, impondo regras a pessoas de forma involuntária, coisa e tal, de forma coercitiva. Não é a solução isso. Não sei qual vai ser a solução, mas a solução de usar violência nunca é a solução. É, a gente já explicou aqui várias vezes, em vários episódios, o quanto que o pobre, né? As pessoas que têm menos dinheiro, sofrem com impostos. Porque eles são os que mais pagam impostos. Porque em todos os produtos e serviços tem muito imposto. E no final das contas, como eles têm menos dinheiro, eles acabam gastando todo o dinheiro dele e boa parte disso vai pra imposto. Então, é legal sempre falar isso, porque as pessoas, quando elas olham a gente, empreendedor, gente rica, sei lá, e falam lá, a culpa é deles, né? Isso é um erro, né? Estão culpando quem resolve o problema. Exatamente. Então, era isso que eu queria deixar claro. Apenas pra citar algumas alíquotas, né? Sempre que me fazem essa pergunta, eu penso, tá, mas o pobre tá bem agora com o governo? Porque você vai olhar uma pessoa pobre que mora numa grande cidade, pelo menos, ela vai ter luz, ela vai ter água. O que o mercado tá disposto a dar e tem menos água no Brasil, em Canadá, porque tem um monte de restrição pra se fazer isso. Até porque a gente é um país que respeita poucos contratos, né? Se respeitasse mais, o pessoal tava topando correr esse risco, por exemplo. Mas citando algumas alíquotas aqui, pra você abastecer o teu carro com gasolina, saiba que, na média, varia de estado pra estado, mas segundo o ranking do impostômetro, 61,95% é imposto. Energia, 28,63%. Água mineral, um país onde falta água encanada, 31,5%. Carne, 29%. Cerveja, 42,7%. Cachaça, isso eu sei bem porque a Malu toma todo dia. 81,87, pô. Aí o pessoal fala, mas o imposto alto na cachaça é pro cara não se embebedar. Será que o imposto de renda alta é pra mesma coisa? Pra não trabalhar, pô, pra ficar todo mundo em casa. É uma história esse pessoal, cara. Ai, gente, muito bom. Não, é muito bizarro isso. Sim, amor. Mas, voltando na pauta da questão do pobre, do anarcocapitalismo, você acha que, numa sociedade com menos estado, a vida do pobre seria melhor, no final das contas? Seria melhor. Não, é só você ver. O pessoal fala muito assim, lógico, evidentemente, eu sou a favor de privatizar o SUS. Tem que privatizar o SUS, é um absurdo. A saúde é uma coisa importante demais pra você deixar na mão de político. Não tem esse troço. Então, o pessoal fala, não, mas e aí o pobre? O que você acha? O pobre, ele fica melhor pagando o médico quando ele precisa ou dando dinheiro pro político, pro político pagar o médico pra ele, né? É lógico que se ele pagar direto, ah, mas é caro, não sei o que lá. É, é caro, não sei o que lá, mas ainda é mais barato do que dá pro político que vai entrar a roubalheira toda que tem no governo, a ineficiência toda que tem no governo, os problemas todos que tem lá e a gente resulta na situação que a gente tá hoje. Aqui no Brasil, o pessoal não fala muito quanto por cento do gasto do governo que vai pro SUS aí, eu não sei quanto é que é, mas lá na Inglaterra, metade do gasto do governo vai pro NHS, que é a saúde, o SUS deles lá. O SUS deles lá é melhor do que o nosso, não tenha dúvida. A Inglaterra é um país melhor, mas mesmo lá, por ser público, é ruim, igual aqui. Você não consegue marcar consulta, você chega, tem gente sendo atendida na maca e coisa e tal, e eles gastam metade do orçamento do governo com isso. O SUS aqui no Brasil não deve ser diferente. Metade do que você paga de imposto aí deve ir pro SUS esse negócio todo. Ah, eu acho que até bem menos, cara, porque quando você entra lá no Tesouro Transparente, vocês podem acessar, do gasto do governo, previdência é lá em cima, aí o auxílio, agora a parte social ficou muito alta por conta da pandemia, mas depois é pessoal ativo e inativo com regime próprio. Aqui no Brasil tem os funcionários públicos também. E lá embaixo que fica, eu sei que o menor gasto do governo hoje é com educação, por exemplo. Saúde não tá tão distante da educação, também fica entre um dos mínimos. Tem um vídeo lá no Visão Libertária que o pessoal fez, em que eles pegaram esse valor do gasto do SUS, dividiram pelas pessoas e coisa e tal, e dava cerca de 100 reais por pessoa que é o gasto do governo no SUS. 100 reais você paga um plano de saúde, a verdade é essa, um plano de saúde simplesinho você paga com 100 reais. Então, ou seja, no final das contas o pobre hoje em dia, se ele não tivesse que dar o dinheiro pro governo via imposto, que no final das contas é ele que paga mesmo, é o pobre quem paga imposto no Brasil, ele pagaria o plano de saúde e no final das contas teria uma saúde muito melhor, porque como é um plano de saúde privado, ele tem opções, se ele não for bem atendido na clínica A, meu amigo, ele nunca mais vai na clínica A, vai pra clínica B, a clínica A vai pra falência. Exatamente, no SUS não tem isso, no SUS você precisa, você morre, né? Exatamente, não dá pra processar a quebra de contrato, não tem nada disso, né? Acabou. É, o ponto é, o pessoal fala, como é que vai estar o pobre lá, mas o pobre hoje já tá mal, porque hoje ele paga de todo jeito e não recebe. E quando ele tenta usar, muitas vezes não consegue. Hoje, esses dias mesmo, né? Fiquei revoltada, lembra? Uma seguidora pediu ajuda pra mim Sim. Pra comprar um aparelho de insulina que a filha dela tinha sido diagnosticada com, como fala, gente? Era diabetes, né? Diabetes tipo 1, não tipo 2, né? E aí ela falou, ah, o aparelho é tanto, é mó caro, era tipo assim, 15 mil reais. Tinha um de 5 mil e tinha um de 20. É, uma coisa assim. E aí ela falou, pra eu conseguir auxílio do governo, eu tenho que ter o aparelho. Aí eu falei, gente, não funciona essa bosta, por que ele tem que pagar? E ela tentou processar o governo pra ter. Pra ter, né? Porque é o direito dela, teoricamente, mas nem assim. Enfim, daí eu ajudei ela lá, mas é esse tipo de coisa. Eles mais atrapalham do que ajudam. Eu fico indignada. Não, e não quer dizer que a saúde vai ser acessível pra todo mundo numa sociedade sem Estado, por exemplo. Porque saúde é muito caro, né? No final das contas. Saúde é caro. Mas ela é cara hoje também. Isso não muda o fato. O fato de você dar o dinheiro pro político, pro político pagar o médico, não torna a saúde barata. Aliás, pode tornar mais cara. Porque, como eu falei, você entra no SUS, esse dinheiro cai no SUS lá, meu amigo. E quem que... A ineficiência ali, os esquemas. E quem que vai contratar isso, daí faz as... Quem vai contratar quem, as licitações. Licitações, exato. Tudo muito... Nebuloso. Nebuloso lá, enfim. Sem falar na questão do estímulo, aquela ideia do Milton Friedman, das formas de gastar dinheiro. Se você gasta o seu próprio dinheiro, você tende a se preocupar tanto com o custo quanto com o benefício. Se você gasta, na média, falando das pessoas no geral, o dinheiro dos outros pra você, você se preocupa menos com o custo e mais com o benefício. O seu dinheiro pros outros, mais com o custo e menos com o benefício. Agora, quando alguém gasta o dinheiro dos outros para os outros, que é justamente os políticos, o que acontece é SUS pra gente e plano de saúde privado vitalício pra eles. É o que acontece na prática. É o que acontece na prática. Mas, entrando agora em outras questões do anarcocapitalismo, Peter, por exemplo, não é a panaceia pra tudo. Então, não quer dizer que vai ter saúde pra todo mundo. Através da evolução tecnológica, talvez a gente chegue lá, mas pensando em segurança e justiça. Porque, por exemplo, já sendo chamado de socialista aqui no chat, com certeza, eu sou liberal, cara. Eu não chego a me identificar como anarcocapitalista. A gente sabe que você é ancap e tá com vergonha de falar. Não tem problema não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Ancap no armário é o que mais tem por aí. Mas o meu ponto é o seguinte. Pro liberal, pegando lá no liberalismo clássico, ele fala, olha, as pessoas no geral são pacíficas, fazem as transações voluntárias, que são boas para ambas as partes, mas tem pessoal que não é pacífico. Então, eles toparam ter um Estado pra servir como um juiz, aquela parte intermediária pra decidir certas questões, justiça, segurança interna, pra evitar que pessoas façam mal dentro de um ambiente, e externa, porque, afinal de contas, há conflito entre países, né? Então, o Estado mínimo seria isso. Não teria saúde e educação do Estado em si nessa visão do liberal clássico. Seria segurança interna, justiça e segurança externa. Nossa, se você for considerado socialista, então eu tô lá na esquerda. Você é soviética já. Ai, ai. Mas o ponto é, no anarcocapitalismo, nada viria do Estado. Então, como ficaria a questão da segurança e da justiça? Pois é, existem várias alternativas pra isso daí. Como eu disse, o anarcocapitalismo é a ideia de você não iniciar agressão contra ninguém. Aí, a partir daí, como você vai resolver o problema, é a questão da imaginação do pessoal. Você tem algumas ideias nisso. A que eu acho mais bacana é a do Hans Hermann Hoppe. Ele tem o livro dele, The Private Production of Defense, que é a produção privada de defesa, que é um livro muito bom também. É um livro meio árduo, mas é um livro muito bom, em que ele trabalha justamente esse aspecto. Como é que você garante segurança sem um governo? E a ideia, basicamente, é você ter a privatização do governo. Imagina que, no Brasil, ao invés de você ter o governo brasileiro, você tivesse, sei lá, uns 5 ou 6 governos fornecendo segurança pra você. E aí, você escolhe qual governo que você vai querer. No caso, ele chama de empresa privada de segurança. E daí, você escolhe o governo que você vai querer pagar o seu imposto e receber a segurança. Se você tiver algum problema, você vai acionar o seu governo. Ah, mas e se eu estiver com um governo e a pessoa que me atacou está com outro governo? Aí, essas agências de segurança, ou elas vão discutir entre elas quem está com a razão e fazer indenização e punir de qualquer forma, ou elas vão fazer algum outro arranjo, vão perseguir esse cara que não está segurado, entendeu? Aí, ele tem lá vários protocolos pra isso e coisa e tal. E é uma coisa que, na verdade, se você parar pra pensar, não está tão distante da nossa realidade hoje em dia, não. Porque, pensa bem, o mundo hoje já está globalizado. Você hoje compra coisas no Alibaba da China que chegam aqui. E se o cara não entregar pra você? Você vai entrar na justiça de que país? Como é que você vai resolver isso? Você já tem esse tipo de problema. Você pode entrar na justiça do Brasil pra acionar a justiça da China, não sei o que lá. O mais provável é que você perdeu mesmo, não sei o que lá. Mas, enfim. O fato é. E não é só isso. Eu já fiz projetos, na época de segurança da informação, pra empresas em Abu Dhabi, em outros países e coisa e tal. E você fecha o contrato, manda o contrato, ele recebe, manda o vinho para pagamento wire e tal. E, assim, é a mesma situação. Que direito trabalhista você tem? Nenhum. Nenhum. Não tem nada. Você tem um contrato ali. Se tiver algum problema, como é que você vai fazer? Você vai entrar na justiça? Não tem isso. Então, a gente já está vivendo dessa forma. A gente já tem um arcabouço que a justiça estatal, ela já é insuficiente. Ela já não resolve o problema do mundo globalizado. Você já tem esse negócio. E repara como é que isso está acontecendo, de fato, das pessoas irem mudando. Tem até vários canais de nômades digitais por aí. O Rafael Escapela, muita gente boa. Tem aquele cara americano também. Eles fazem justamente isso. Você escolhe o país que você vai morar. É quase como você contratando a empresa de segurança privada que vai cuidar da sua segurança. Ou seja, é um passo. Imagina que, por exemplo, os Estados Unidos abrisse a opção. Olha só, se você quiser ser cidadão americano, você paga imposto para a gente aqui. E eu vou garantir a sua segurança aí onde você estiver. Não importa se você está nos Estados Unidos, está no Brasil, está não sei aonde. É caro ser americano, tá, gente? 50 metadinhas. E, aliás, é o único país, acho que é o único que cobra imposto até fora de quem está de fora. Para quem não sabe, o americano, se ele está morando, sei lá, na China, ele paga 50% de imposto para o país. Não sei se ele vai ser 50%, mas ele paga imposto nos Estados Unidos ainda. Isso foi o Obama, eu acho, que botou. E, desde então, tem gente abrindo mão de cidadania americana. Tem. Está ficando cada vez mais comum isso, é verdade. Está doido. Então, mas aí que está. Eu usei como exemplo os Estados Unidos. Mas em outro país qualquer, você pode pensar dessa forma também. Então, essa é a ideia da empresa privada de segurança. Você tem múltiplas empresas que podem até começar a originar com os próprios países que tem hoje. No momento que você coloca isso numa competição, você cria o que ele chama de a sociedade de leis privadas. Por quê? Quando você assina esse contrato com esse governo, com essa empresa privada de segurança, na verdade, esse contrato tem um monte de coisa. Essas regras que estão lá, ao contrário das leis atuais, elas são legítimas do ponto de vista libertário. O que você está aceitando, você está botando a sua assinatura. Você, de fato, assinou um contrato social. Você assinou um contrato, esse papo de contrato social que você não pode assinar, que você não tem escolha, que você não... Não, espera aí, isso não é contrato. Assinatura tácita, né? Nasceu aqui, você assinou tudo. Não, não existe isso. Isso é lorota desse pessoal. Mas então, quando você assina o contrato, você está aceitando aquelas leis. Então, é justamente o que ele fala. É a sociedade de leis privadas. Você escolhe uma empresa que vai te dar segurança e ela vai se responsabilizar por isso daí, né? Vai botar a guarda na rua, vai fazer o que for necessário. Tem uma analogia interessante, né, pra entender isso. Por exemplo, pensando em religião novamente, você pode estar no Brasil, você pode estar na Itália, no México. Se você for católico, você escolhe pagar o dízimo, por exemplo, concordando com aquilo, não é obrigado a pagar, pra igreja católica. Outros vão adotar o protestantismo, alguma igreja evangélica. Seria uma analogia útil? Seria uma analogia ótima, porque, de certa forma, é também, é basicamente, não é segurança que eles estão provendo, mas é um... Um serviço. Um consolo espiritual, sei lá, eu não sei como é que... Eu não sou uma pessoa religiosa, eu peço desculpas aí se ofender alguém, porque... Mas é, então, eles oferecem aconselhamento espiritual, né? E é isso daí, você escolhe o que você... E, aliás, eu acho que é uma analogia melhor ainda, se você lembrar de como é que era a igreja católica na Idade Média, né? Porque a igreja católica na Idade Média, ela tinha o poder coercitivo que o Estado tem hoje. Você cometeu um... Aliás, a ideia de crime, de código criminal, né, surgiu como os pecados capitais. Eram os pecados capitais lá que foram organizados, e se você cometesse aquilo na Idade Média, era, sei lá, fogueira, forca, não sei. Enfim, então, a igreja católica, ela tinha esse poder coercitivo que hoje o Estado tem de garantir a segurança na sociedade, né? Muito mais do que os estados de então, que eram embrionários. E a igreja católica, ela passou por um processo desse, que foi justamente com a impressão da Bíblia, né? A prensa, que todo mundo começou a ler a Bíblia, começou a ter a própria noção do que é o catolicismo. Porque eles perderam muito da força que a igreja católica tinha justamente com isso. Porque só eles tinham um domínio, né? Só eles liam a Bíblia. Na época, qualquer livro, de forma geral, era uma coisa raríssima, caro pra caramba, era tudo à mão. Pouquíssimas pessoas tinham um livro. Então, o que o seu padre falava que era a doutrina, você acreditava. No momento que todo mundo começou a ler aquilo, é exatamente o caso da informação que começa a ampliar e tirar poder dessas entidades, né? Então, no final das contas, hoje em dia, você tem a igreja católica nessa evolução que a gente está vendo pro Estado. Quem é católico, quem resolve, aceita participar, você paga o imposto, paga o dízimo, leva a sério as regras que eles colocam lá. Mas se você não quiser, você não faz nada disso. Acho que é o Molinari que fala que, na opinião dele, as empresas de seguros acabariam se responsabilizando, por exemplo, por essa parte de segurança. Já que se eu pago um seguro de vida, a intenção deles é que eu não morra. Então, eles poderiam colocar esse serviço aí. Só que é difícil a gente imaginar esse tipo de coisa, porque não tem ainda, né, cara? Tem essas coisas mais próximas. Olha só, eu já vejo, exatamente, não tem, realmente não tem ainda a coisa formal, né? Mas se você pegar, por exemplo, eu não sei como é que está aqui em São Paulo, se já chegou nesse nível, mas lá no Rio, qualquer condomínio maior, você tem que ter empresa de segurança. Sim, aqui sim. Aqui até as ruas tem. Ou seja, de certa forma, você já está caminhando para esse sentido. A gente já sabe que o Estado não vai prover segurança para você, né? E, no final das contas, como você falou, seguro é isso daí. Você bota o seguro e resolve o problema, né? É o que o Estado faz hoje. Aliás, é mais do que o Estado faz hoje. Porque o Estado, ele te dá segurança da seguinte forma. Olha, eu vou te dar segurança, tá? Ih, morreu. Sinto muito, enterra ali, ó. Não deu certo. Não deu certo, lamento muito. A empresa de seguro, pelo menos ela vai te pagar. Você tem um contrato, você tem obrigações dele, né? O Estado prover segurança. E aí, se você for roubado, já teve essa experiência? Aliás, é um vídeo que já está pronto lá no Visão Libertária. Eu vou liberar a qualquer momento aí. Mas como é que é a experiência de alguém que, sei lá, teve o carro roubado? É, meu amigo, você vai na delegacia, eles vão lá preencher uma ficha. Tem seguro do carro? Não, não tem. Então tá bom. Então tchau. Um abraço. Acabou. Se um dia a gente, por acaso, esbarrar com esse carro aí na mão de alguém, a gente te avisa. E é isso. Você acha que o nego vai procurar? Vai investigar? Vai correr atrás? Vai subir na favela do Rio? Anárquica? Nem. A gente vai chegar nesse ponto, né? Nem querendo. Nossa senhora. Pensando em dois ambientes que seriam mais próximos dessa sociedade de leis privadas. Talvez onde as pessoas, elas concordam com as normas. Não, não é da favela. Eu vou fazer daquelas cidades privadas que estão surgindo. Ah, cidades privadas são legais. Então, por exemplo, tem Próspera em Honduras, né? Eu lembro quando surgiu, eu falei, caramba, que interessante, vai demorar, mas tem um monte de coisa lá já. Super rápida, adiantada, construção das coisas. E você se muda pra lá, aceitando as regras da cidade pra entrar. Então, uma cidade regida por uma empresa dentro de Honduras, mas o governo concordou em deixar aquele pessoal à parte. Uma concordância que, de eleição em eleição, talvez seja mudada, né? Isso é que é meu medo. Assim, não, eu acho, a iniciativa, eu acho excelente. A ideia é maravilhosa. Mas seria alguma coisa muito próxima disso? É, não, não, é, pois é. Eu sempre insisto pro pessoal, cidade privada é uma solução bacana, mas não é uma solução libertária, necessariamente. Justamente porque, enquanto você tem a cidade privada com a licença do Estado, você não tem garantia de que isso não vai mudar amanhã. E é o que eu falo pro pessoal. Isso está a merced do Estado. Isso vale pra Próspera, vale pra todas as cidades privadas. Vai ser um sucesso enorme. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Aí vai começar a acontecer o quê? Vai ter uma situação super rica ali em Honduras, uma cidade super rica. Já está ficando, está avançando pra caramba. Já está ficando. Aí vai ter um candidato político na próxima eleição que vai falar, ah, não, olha só, a gente aqui na pobreza, aquele pessoal ali na riqueza, eu vou, a minha plataforma é cobrar imposto daquele pessoal lá. Ah, mas tem um contrato, não sei o que lá. Não, mas agora... A gente rasga. A Constituição está aqui no nosso nome, a gente vai mudar a Constituição e vai fazer isso. Não precisa rasgar, é só alterar a lei. É verdade. Pois é. Então, assim, eu temo por isso. Eu acho uma iniciativa legal, bacana, até porque, se não me engano, a Próspera, ela tem algum tipo de sanção americana, né? Parece que ela tem o governo americano, o que pode evitar que o governo... Tem o cano do fusão americano por trás. É, exatamente, mas aí você vê, você não está resolvendo o problema, você está transferindo o problema, né? Você está transferindo o problema de Honduras para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já foi um país muito libertário no sentido minarquista, né? Já foi um país minarquista, hoje em dia está cada vez menos, né? Já está virando socialista também, você está... Enfim, o pessoal estava... Nossa, estamos com quantas pessoas ao vivo aqui? Não, o pessoal estava... O pessoal não deixa... Eu não sei se você nem podia falar isso. Aquele meu está com 3,800. Mas o pessoal que está aqui lembrando de você de sunga, aparentemente. Peter de sunguinha, aí eu até perguntei o que era, daí o pessoal já me explicou aqui, parece que teve um episódio desse daí. Mas tinha um pessoal comentando. É que eu fiz a desobediência civil na época da pandemia, né? Aí tu foi na praia. Aí eu fui na praia quando estava proibido ir na praia. Ah, entendi. E aí eu fui de sunga. A gente, o pessoal gostou bastante, então. Achou o máximo. É porque o carioca, né? O carioca usa sunga, gente, né? Diferente do paulista que usa calção. Você sabia dessa diferença? Existe essa diferença. É, mas isso está acabando no Rio, tá? Meus filhos gostam de usar calção, não gostam de usar sunga. Que absurdo. O carioca já não é o mesmo. É a moda avançando. Mas o pessoal estava comentando aqui também da tal da cidade do Bitcoin que o Naib Bukele, que se auto-intitula no seu perfil do Twitter como CEO de El Salvador, né? Então é um presidente muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele foi o cara até que tornou o Bitcoin uma das moedas oficiais de El Salvador. A outra era o dólar. E isso até mostra. Ele topou isso porque eles destruíram a moeda lá antes. A moeda na mão do governo não deu certo. Pegou o dólar. Que em si, ele perde valor de maneira mais lenta. Mas ainda perde. A inflação nos Estados Unidos está em 6%, né? Agora com o Biden, não sei não, cara. Toda semana é um pacote novo de não sei quantos trilhões de dólares aí. Nem dá para saber o quanto já foi criado. Porque é tanta notícia de nova iniciativa de criação que é bizarro, né? Tem que ficar de olho nos dados lá do Banco Central Americano, do Fed. Para eles é altíssimo. É altíssimo. 6% para nós ainda é ok. Ainda é ok. É acima da meta. Mas ainda é ok. Só que o Naíbe Bukele... É que a gente é cara de pau. A nossa meta é mais baixa que isso? A nossa meta esse ano era de 3,75 com tolerância de 1,5 para cima e para baixo. Então 1,5 é uns 40% de tolerância, né? É bem tolerante essa meta. Só que a gente não só bateu a meta, a gente dobrou. A gente dobrou. E a meta era ficar abaixo, tá, gente? É uma brincadeira com a frase da Dilma. Mas voltando a El Salvador, ele anunciou que quer fazer a cidade do Bitcoin. O que seria essa cidade? Ele falou que não teria imposto, mas não é bem isso. Só vai ter um imposto só, né? Que é um imposto pequeno perto do que tem no mundo. Sobre valor agregado. Só que a cidade em si, a energia viria de um vulcão. Iriam usar essa energia limpa, geotérmica, para minerar Bitcoin. E o ponto interessante, ele queria financiar a criação da cidade através da emissão de dívida. Parte da dívida, ele emitiria a dívida para pagar em moeda fiduciária, né? Em dólar. Parte desse dinheiro da dívida, ele pegaria para fazer a cidade. Outra parte, ele compraria tudo em Bitcoin. Caramba, bicho. É uma experiência bacana. Eu estou muito entusiasmado com isso. Se vai dar certo ou não vai, eu não sei. Pois é. Mas que está me parecendo uma coisa interessante. Eu gostei muito da experiência lá em El Salvador, porque justamente, eu acho que ainda a grande dificuldade são as pessoas entenderem o que é o Bitcoin, né? Aprenderem a usar, né? Essa coisa de a gente estar acostumado a tratar dinheiro da mesma forma, precisa de alguma coisa para você ser forçado a mudar a forma de tratar o dinheiro, né? Então, eu acho que a experiência de lá é interessante nesse aspecto. Mas não vai ser só sucesso, não. Você sabe, né? Teve problema de fraude lá também, né? Igual teve o Pix aqui no Brasil. Ah, o pessoal dando golpe, né? Chegava para o cara e fala... Ah, igual o Pix? É, não. Bota os seus dados aqui para eu me fazer não sei o que lá. E o cara botava os dados e roubava a carteira Bitcoin do outro. Esse tipo de coisa. É problema de educação ainda. Exatamente. O pessoal não conhece. O pessoal não sabe que deu as chaves, o Bitcoin não é mais dele. Mas isso é um problema que tende a ser superado. Porque vários dos golpes que a gente tem no Brasil não são golpes assim. O hacker foi lá e pegou meu dinheiro. É engenharia social, pô. É o cara se passando por alguém, clonando o WhatsApp e mandando... Ingenuidade. Exatamente. É que o pessoal confia muito. E, Peter, outras perguntas aqui sobre essa questão do anarcocapitalismo. O Malu até citou, por exemplo, o Rio de Janeiro, as favelas. E esse é um ponto que me traz uma ressalva ainda quanto à ideia de isso ser aplicável na prática. Que é o seguinte. Eu fui militar durante 11 anos. E no tempo que eu fiquei no exército, eu fiquei na Brigada Paraquedista. E toda hora que tinha alguma coisa no Rio de Janeiro, era a primeira tropa a ser acionada. Quando eu estava lá, teve a ocupação da Maré. O irmão da Malu até participou dessa ocupação. E lá eles paravam pessoas para checar a documentação. E você tinha um cara de 20 anos que não tinha identidade, a moto não tinha documento. Então era um pessoal que vivia totalmente alheio. Libertário de verdade. Exato. O Estado não tinha Estado na favela. Então dá para a gente falar que é uma sociedade anarcocapitalista. Não dá pelo seguinte. Porque como não tinha Estado, surgia um Estado lá dentro. Uma máfia. Que era até pior. Era uma barata. Mas era até pior em termos de fornecimento de justiça, de segurança, do que o Estado em si. Você não acha que se não tiver Estado, a gente tende a ter o surgimento de máfias que vão criar um novo Estado? Não, mas esse é o meu ponto. Eu acho que na situação atual, com o custo de transação, sempre vai surgir uma máfia. Sempre vai surgir um Estado se tornando a máfia. A questão toda é, justamente, a minha expectativa é que com a tecnologia, com o barateamento cada vez maior do custo de transação, chega num ponto que não adianta. Mesmo esse cara que tenta, e eles vão tentar, sempre vão tentar, é uma coisa que sempre tem interesse do pessoal. Ele não vai conseguir ter, não vai ser economicamente viável você ter um Estado. Então, eu acredito que sim, é uma tendência natural, o vácuo do poder, que eles chamam. Se você não tem Estado, o pessoal vai lá e faz. E veja, o anarcocapitalismo não tem nada contra poder. Tem contra poder coercitivo. Você ter uma estrutura de poder, você assinou um contrato com alguém, trabalha para alguém, esse tipo de coisa, não tem problema nenhum. É natural. A sociedade humana se organiza dessa forma. A questão toda é o poder coercitivo, o poder que, olha, você vai me obedecer, então vou te botar na cadeia, vou te dar chibatada ou coisa desse gênero. Isso aqui não pode, que é o que o Estado faz. Em última análise, não obedeceu, vai para a cadeia. Então, o que eu falo para você, eu não tenho dúvida que, neste momento atual, hoje, por exemplo, quando falta Estado em algum lugar, ou se, digamos, o governo brasileiro sumir, acabar fatalmente, ou a gente vai ser invadido por um outro país, ou vai surgir máfias locais, é mais um motivo pelo qual uma revolução na força bruta não resolveria. Mas, como eu disse, a expectativa é que a tecnologia vai avançando a tal ponto que isso se torne uma coisa natural. O Estado vai virar uma coisa meio, uma igreja católica. Você quiser obedecer, você obedece. Se não quiser, meu amigo, você não obedece, não. Mas isso você acha que vai acontecer com o avanço da tecnologia? Hoje ainda não teria como isso acontecer. A gente já está perto disso. A minha impressão é que a gente está perto disso. O que falta mais é a questão cultural, é as pessoas se darem conta do quanto elas têm poder de resolver as coisas sem precisar do Estado. Muita gente ainda enxerga muita utilidade no Estado. Então, não teria por que o pessoal parar de usar. Exato. Enquanto tiver gente que acha que o Estado resolve o problema dele, ou resolve as coisas dele, o Estado vai estar lá. A questão toda é, cada vez mais as pessoas percebem que não resolve, atrapalha cada vez mais. E aí, cada vez que uma pessoa deixa de acreditar no Estado, ela diminui o poder do Estado. Por quê? Por mais que o Estado... Ah, o Estado pode forçar ela, pode usar força contra ela? Pode, mas isso é caro pra caramba. Não tem jeito. Se a pessoa abandonou o Estado, já era. A tendência é cada vez mais o Estado ficar menos importante na sociedade. Vamos ver, gente. Isso daí, assim, eu não tenho bola de cristal, não, né? Eu tô... É a visão que eu tenho de mundo aí com essa teoria do Coase e coisa e tal. Eu acho que esse seria o caminho pra onde a gente tenderia num futuro aí não muito distante. Bom, voltando à minha visão, né? Sou liberal. Eu queria que você explicasse, na visão do anarcocapitalista, qual o problema do liberalismo em si. Porque dizem lá que o liberalismo, ele carrega a semente da sua própria destruição. Ah, bom, isso é conhecido. É o problema dos Estados Unidos, pô. Dos Estados Unidos, aliás, se tem... É um belo exemplo hoje, né? Por acaso. Se tem uma revolução que deu certo, foi a Revolução Americana. A Revolução Americana, se você parar pra pensar, foi uma revolução. Eles se revoltaram contra os ingleses e coisa e tal e construíram um país mais livre, de fato, né? Do que o que eles tinham, né? E realmente foi um país minarquista, praticamente. Ele tinha... Explica esse termo minarquista. Talvez as pessoas não conheçam. Então, minarquista é aquela ideia do Estado mínimo, né? De você ter um Estado que cuida do menor número de coisas possíveis. Dentro daquela ideia de que o Estado é uma coisa ruim, mas é uma coisa ruim necessária, então vamos ter ele no mínimo de coisas que você precisa. É mais ou menos o que eu acredito, eu acho. Então. Então, e os Estados Unidos começou assim, né? O governo americano começou dessa forma. Você tinha as 13 colônias ali, a constituição dele é um negócio desse tamanzinho, que está até hoje, é impressionante, realmente. Só que, repara, né? É o que acontece, o que a gente fala que é o problema do minarquismo, é que ele tende a crescer. Todo governo tende a crescer. Porque toda eleição que você tem, o candidato que promete mais ganha. Então, no final das contas, não tem jeito. Por mais que você... Ah, não, mas vamos botar freios e contrapesos, vamos botar uma lei de responsabilidade fiscal. Mas, meu amigo, dentro do governo, o interesse do governo é sempre crescer. E se ele cresce, ele tem que ter... Tem que arrecadar mais. Arrecadar mais, exatamente. É o que eu falo. O pessoal às vezes fala que tem o Deep State brasileiro. Não, eu não acredito que tenha o Deep State no sentido de uma organização interna de pessoas que ficam com o Estado paralelo. Eu não acredito nisso. O que eu acho que existe é um grupo de pessoas... Todo funcionário público ali de cargo de chefia que tem ali, que chefia uma área do governo, ele tem interesse de aumentar o poder dele. Se ele aumentar o poder dele, ele ganha mais, ele tem mais poder, ele tem mais influência. Então, cada funcionário público ali quer ampliar o lugar dele ali. Então, no final das contas, o governo acaba tendo uma pressão enorme no sentido de crescer. É isso que o pessoal enxerga como o Deep State. É o interesse do Estado enorme, mesmo que... Ah, não importa quem é o presidente, quem é o deputado, quem você elegeu, quem é o STF, não importa. O interesse do Estado é sempre crescer, sempre aumentar de tamanho. E é o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou com uma minarquia, hoje em dia a gente está vendo aí pacote de trilhão de dólar toda semana, nem sei mais o que eles estão fazendo o pacote lá. Também não entendo. O que eles fazem lá com o dinheiro hoje é que eles têm o privilégio exorbitante de poder criar a moeda, que é aquela moeda utilizada como meio de troca ainda no mundo, unidade de conta. E não perder a confiança da moeda. Pois é, há muita demanda por dólar. Então, eles podem abusar desse poder durante bastante tempo, até uma hora que não vão poder abusar mais, né? Já tínhamos outras moedas usadas no papel do dólar, a libra. Nunca dura pra sempre. Uma hora chega na questão da queda. Mas fazendo exercício com a audiência aqui, estamos com mais de 4 mil pessoas ao vivo. Até pegando, pensando nos políticos. Imagina a seguinte questão, uma eleição, um Estado minarquista. Deu certo. Mínimo, né? Aquele meme do Estado mínimo, assim, falando, estou com fome. Aí você tem dois candidatos. Dois candidatos. Imagina que um candidato, ele fale, olha, eu vou manter as coisas como estão. Não vou aumentar o tamanho do Estado. E segurança, vamos prover. Mas o resto aí, saúde, educação, tudo está contigo. É por conta própria, tá? Mas também, nosso imposto é baixinho. Aí tem outro candidato, esse é o candidato A, depois vocês botam aqui no chat. Tem outro candidato, o candidato B. O B é um cara tipo Boulos. Vamos te dar tudo. Segurança, a gente vai te dar mais justiça, mais rápido. A gente vai te dar saúde, vai te dar educação de primeiro mundo. Casa própria pra todo mundo. Casa própria. Vai pagar a dívida de todo mundo. É, tirar o nome do SPC. É muito bom essa. Vamos fazer tudo. E aí perguntam pra ele, naturalmente. Mas quem vai pagar por isso? Ele levanta a mão e fala, tributaremos os ricos. É o sonho, né? Imposto só sobre os outros. Não vai dar certo. Mas essa é a promessa da eleição. Não é em quem vocês votariam, tá, gente? Quem vocês acham que vai ganhar? O candidato A, que é o cara que quer manter um Estado pequeno. Ou o candidato B, que é o cara que quer dar tudo de graça. E por isso ele vai ser forçado a aumentar o tamanho do Estado. É só pensar. Toda eleição isso acontece. Que é a ideia do... Opa, quando ele fala sobre isso, né? Que ele defende lá a visão de que se deve haver um Estado, na opinião dele, uma monarquia, a maneira antiga... É o menos pior. Seria menos pior do que a... Que ele tem mais responsabilidade, né? É, um Estado democrático. Porque na democracia, isso é um problema que vai acontecer. Ele tende a crescer. Aí esse cara, pra cumprir o que ele prometeu, ele vai aumentar imposto. Só que só sobre os ricos nunca dá certo. O rico é quem menos é afetado, ele se protege. Então pega classe média, pega o pobre. Parafraseando uma amiga nossa, Renata Barreta, o rico pode ser tudo. Menos burro, pô. Ele ficou rico, pô. Então ele sabe mexer com dinheiro. Ou ele vai emitir mais dívida, o que é ótimo, ele tem mais poder pra gastar agora. E a dívida que vai pagar é só um cara daqui a 30 anos, ele nem conhece quem vai pagar. Ou ele vai criar mais dinheiro e aí nós temos as notas que não valem nada aqui de dinheiro. O pessoal tá falando aqui. Que é o B. Estão botando o B, que é o cara que ganharia. Mas eles votariam no A, eles estão falando aqui. E você pode até pensar assim, ah não, mas a população brasileira agora ela tá educada, ela já passou por tanta tragédia que agora vai ganhar e coisa e tal. Não, mas tem um detalhe, tem uma frase, agora eu esqueci o autor que falou isso, mas é que na verdade a gente, a nossa sociedade, ela é invadida todo ano por uma horda de bárbaros, né? E a gente é obrigado a civilizar essas pessoas, são chamadas crianças, né? Você tem que educar esse pessoal. Então mesmo que você tenha hoje um pessoal com capacidade de entender que não, vamos supor que a gente tivesse no Brasil o pessoal capacitado de entender que não, nada é de graça, não adianta tributar rico, vamos dar um jeito e coisa e tal. Amigo, o que aconteceu nos Estados Unidos? A geração do George Washington ali manteve minarquia. O problema foi o depois. Aí chegou o depois, aí começam a vir as outras gerações. E o jovem é romântico, né? O jovem não passou por aquilo, ele não passou por aquela experiência de saber quanto é ruim um governo gerenciando o dinheiro. E aí no final pronto, né? Você chega na situação que você tem hoje, né? Tem até uma frase durante essa época da criação da Constituição americana, que é uma conversa, não sei se foi inventada, mas é bem interessante. Assim que eles saíram da criação da Constituição, o Benjamin Franklin foi abordado por uma senhora e ela perguntou, né? Isso aqui é uma república ou é uma democracia? Sendo que não são coisas que não dá pra ter ao mesmo tempo, né? Nós somos uma república democrática. A Coreia do Norte também se diz uma república democrática, né? Mas em todo caso, ela perguntou pra ele isso. E ele disse, nós somos uma república, se vocês conseguirem mantê-la. Então a visão deles lá atrás também era uma visão muito diferente da visão de hoje, né? E aqui, não tô atacando a democracia, não, não me denunciem pro STF. Eu só tô falando... Alexandre de Moraes, atenção. Que há essa questão, é indiscutível que tenha esse problema que é um extremo estímulo de curto prazo. E se você pensa muito no curto prazo, você acaba abrindo mão do longo prazo. E o pensamento de longo prazo é aquele que traz mais retorno no final das contas. Por isso que o Bruno gosta dessa visão da monarquia. Eu lembro quando ele... Qual foi o livro que fez? É esse, é a Democracia e o Deus que Falhou. Exatamente. Aí ele chegou em casa e falou... Aquele livro é... É isso, é monarquia que tem que ser, porque o cara... Não, não falei que é monarquia. Aí vão falar que eu sou monarquista. Pior que não é. Eu já fizemos episódios sobre monarquia aqui com o Bruno Garchagin. Mas eu também não sou monarquista. A minha visão... E o Peter vai discordar dela naturalmente. E vocês aqui, pelo visto, também vão discordar. Mas eu enxergo o Estado... E talvez eu esteja errado no futuro por conta de evolução tecnológica. Mas hoje eu vejo o Estado como um cara acima do peso. Que ele vai ter que se policiar sempre, né? Porque o normal é ele engordar. E ter que fazer dieta o tempo todo. Só que essa dieta é difícil de ser feita por conta da questão do estímulo do político também. Isso. Porque esse exemplo que você deu no cenário público... É sempre gostoso com menais, né? Não, não é nem isso. É pensando no político assim. A gente sabe que tem um político que, por ideologia, ele quer diminuir o Estado. Que é quase ninguém. Por ideologia, ele quer aumentar. É o pessoal da esquerda. Mas tem uns caras da direita também, tá? Tem. E tem o cara do centro que ele só liga pra aumentar o próprio poder. Então você pega o cara que quer aumentar o próprio poder, que é o centro. E o outro que, por ideologia, é maior. Eles são maioria. Então a tendência é o Estado vai crescer. E quando tenta diminuir, tem um monte de barreira pra fazer isso. Exatamente. Barreira no próprio Estado. Exatamente. O próprio Estado acaba tendo aquele negócio de... Ah, você vê a reforma da administração que não passou, né? Acabou que o pessoal falou. Era simples, ninguém tinha nada contra ela, porque não afetava os funcionários da administração atual. E não passou. Por quê? Por pressão do pessoal, que é funcionário público. O pessoal tem uma força enorme. Eles querem crescer o Estado. Não tem jeito. E, Peter, entrando agora, uma coisa que eu acho fantástica que você faz, cara. Que são seus canais. Quantos canais são? Cara, eu não tenho... Eu perdi a conta já. Eu tenho dois principais, tá? Vocês barram com um que eu não conhecia mais assim e falam... De vez em quando acontece isso. Eu falei, caramba, eu tenho esse canal que eu parei lá atrás, caramba. Comecei a fazer... Mas, então, eu no início, quando eu comecei com esses canais... Eu tenho dois principais, que é a Visão Libertária e o One Capsule, né? A Visão Libertária é um projeto nosso distribuído e coisa e tal. E o One Capsule... Isso é fantástico. Que eu dou as notícias lá, que é mais simplesinho e coisa e tal. Mas, na verdade, originalmente era só a Visão Libertária. Era assim, era um canal só. A minha ideia era que o YouTube... Quanto mais você concentrar a sua produção num lugar só, melhor, porque vai crescer mais. Então, é melhor concentrar tudo ali. Só que aí eu comecei a sofrer strike. E no YouTube isso é um negócio meio complicado. Aí você começa a pensar... Não, peraí, peraí. Eu tenho que ter um outro canal para... Se esse daqui sumir e coisa e tal, ter algum problema, ter uma forma de contornar, né? E aí, pronto. Foi uma ida sem volta para mim. Você começou a fazer canal. Que loucura. Eu tenho esses dois grandes. E aí, tenho mais o Safe Source, que tem aí uns 50 mil inscritos. E aí, tem mais um monte pequenininho e coisa e tal. Mas que tem muito engajamento. É legal o pessoal acompanhar os canais todos. Aí, o pessoal fica maluco com os meus canais todos. Só para o pessoal entender, quantos vídeos você produz por dia? Quando eu digo você, os canais em si. A equipe toda, né? É, uns 12 vídeos por dia. 12 vídeos por dia. O Bruno fica encantado com isso. Por isso que ele está perguntando. Porque, gente, produzir conteúdo é muito difícil. A gente sofre. Vocês sempre ficam pedindo, né? Ai, faz os sócios duas vezes por semana. E tal. E para a gente é muito complicado. Porque não é só vir aqui e sentar. Tem que ter uma pauta. Tem que ter um tema, né? E a gente fala sobre temas específicos também. É, a gente tem foco no convidado também. Mas é sempre o tema que importa mais. Só que o ponto que eu acho fantástico é que... Vocês sabem disso? Quem acompanha a gente, a gente trabalha pra caramba. E a gente não produz tanto conteúdo quanto você consegue produzir. Sendo que o Visão Libertária tem uma forma muito particular de funcionar que eu queria que você explicasse. Porque você remunera o pessoal, mas você nem conhece eles. É, de fato, um canal que ele está descentralizado. Ele não depende mais de você hoje como pessoa para produzir o conteúdo. Exatamente. E, aliás, eu já estou pensando em aumentar o número de vídeos do Visão Libertária porque o pessoal tem produzido muito vídeo. Porque está pouco, né, Pedro? Eu estou segurando. Eu estou ficando com um backlog de vídeos para lançar. Já tem um monte lá. Uns 50 pronto para eu lançar. Meu Deus! Que está no meu listado lá. É só botar para público, né? E, enfim. O que acontece nessa história? Eu comecei o canal. O canal começou a crescer. E, como vocês devem ter passado por isso também, chega um momento que você fala assim, não, eu preciso contratar gente para me ajudar, para fazer as coisas, né? Eu pensei, caramba, mas contratar gente? Tipo, eu estou fazendo um canal justamente sobre libertarianismo, sobre a proposta. Você vai assinar o CLT. Vou o quê? Vou assinar a carteira do pessoal? Não vou fazer isso, porra. Não é assim que a coisa tem que caminhar. Vamos fazer a coisa direito. E aí que surgiu a ideia de eu fazer um processo distribuído, né? Em que não é totalmente descentralizado, porque, no final das contas, ainda depende muita coisa de mim. O site ainda está na minha mão, a coisa e tal. Mas é uma coisa o mais descentralizado que você consegue. Mas você aprova todos os conteúdos? Não, tem pessoas que aprovam. Tipicamente, quem aprova é o pessoal que já é patrocinador do canal há algum tempo, então já sabe como é que é a filosofia do canal, já tem uma visão legal. Você confia já nessa visão? Porque é o ponto mais sensível, né? Senão alguém bota um vídeo lá maluco sobre alguma coisa. O socialismo não é tão ruim assim. Já pensou? Pois é, pois é. Não, já teve gente tentando fazer isso. Eu não duvido. Já foi lá. O pessoal da esquerda já descobriu lá, já botou um monte de artigo lá. Guerra cultural purinha, né? Os caras querendo colocar o artigo ali. É, isso aí é aberto, quem quiser, né? Enfim, mas o maior problema que a gente encontra ainda é o pessoal que simplesmente pega o artigo pronto e copia e cola e bota lá para tentar ganhar. Contra-se e contra-v. Mas aí a gente tem já os mecanismos todos lá, o pessoal verifica, né? O uso da ferramenta antiplágio para ver se não tem alguma coisa, coisa e tal. Então, a gente definiu quatro papéis, né? Você tem a pessoa que escreve, que em tese qualquer um pode escrever, tem que só pedir autorização lá, mas em princípio todo mundo pode escrever um texto. Tem o pessoal que faz a revisão, esse é o mais restrito, poucas pessoas têm esse acesso. Tem o pessoal que narra, então depois que a pessoa escreveu o texto, a outra vai lá e narra. E tem o pessoal que produz, que faz a finalização do vídeo, coisa e tal. E desde o início a gente paga todo mundo em Bitcoin. É um processo todo distribuído direitinho, todo final de mês roda a folha lá, o pessoal paga tudo direto. O site, originalmente, era tudo manual, né? Então eu tinha que ficar vendo, não, fulano fez tal vídeo, soma aqui, não sei o que, eu dava um trabalho. Hoje em dia não, tudo automatizado. Chega no dia de outubro, eu aperto um botão lá, a coisa vai para o Bitcoin lá e pronto. Eu só tenho que botar minha senha, aprovar o pagamento. Então, ficou um... E está funcionando muito bem. O impressionante é isso. Eu comecei o negócio com meio que... Ah, vamos fazer uma experiência, né? Vamos ver se dá certo. É uma máquina, cara. Cara, é o que eu estou falando. Eu não boto mais vídeo no app, eu não quero, porque eu acho que dois vídeos por dia já é muita coisa. Eu tenho medo de saturar a audiência. E como que você... Acho que são três ou quatro vezes por dia. Não, no Visão Libertárias, é só dois por dia que eu tenho feito. É, agora, no Ancapso, aí eu fui pelo outro caminho. O Ancapso é o que eu falo, eu falando no cantinho da tela ali. Tá, mas ainda no Visão Libertária, como que você define qual você narra? Que são particularmente os que eu mais gosto, né? É, aí tem várias alternativas. Muitos eu escrevo, eu faço tudo. Eu escrevo, narro e coloco. Mas falar, esse tema é legal, eu quero falar sobre isso, aí você faz a pauta toda e tudo. Outra coisa, o pessoal lá que revisa o texto, fala, poxa, olha só, Peter, tem um texto legal aqui que ficava bom para você fazer. Aí eu vou lá e narro, entendeu? Mas assim, mas é aberto. Em tese, se alguém pegar e fizer, faz. Foi. Vai embora. Então, e é legal, tem funcionado muito bem. Como eu falei, eu estou segurando o vídeo, porque vou ter que aumentar mesmo o número. A produção do pessoal está fantástica. E é muito bom que isso funcione, né? O negócio, assim, é uma maneira legal. Até interessante. A parte que depende de você, que está centralizado em você, é que está travando o processo. É. Não, pior que é. Às vezes, e tem um problema, né? Eu que desenvolvi o site, né? Eu nunca devia ter feito isso, porque eu já fui programador, trabalhei como programador por muitos anos da minha vida, mas, meu amigo, você fica enferrujado. Eu parei, né? Eu comecei a trabalhar com teste de segurança e coisa e tal, então a tecnologia mudou muito. E eu cismei de fazer o site eu mesmo, porque, sei lá por quê. E isso agora é um problema, porque eu estou pensando já totalmente em jogar o site fora e fazer tudo do zero, porque é para ter uma equipe profissional fazendo isso. Eu não sei como é que eu vou descentralizar esse troço. Tem que descentralizar também, né? Eu tenho uma sugestão para você. Porque, por exemplo, o seu site hoje, ele é sensível à censura. Digamos assim. Se você colocar esse site na rede do Ethereum, não tem como ser censurado. Existem aqueles domínios, né? Domínios não censurados. Pô, mas eu gosto tanto da URL que eu conseguia, cara. Ancap.su. Pô, foi realmente uma... Quando abriram o domínio de alto nível .su, que é da União Soviética, né? É muito bom isso. Eu corri atrás para registrar. Ah, é por isso que é Ancap.su. Agora que eu entendi. É Ancap.su. É o nome do site. Central, Laga, TTP. Tem o visãolibertaria.com, também dá lá. Mas o site, o primeiro meu, foi o Ancap.su. Só para você saber, Peter, estamos aqui com uma cientista soviética. Ah, é? A Malu, ela é formada em ciência política, mas o curso era só da parte política da esquerda, entendeu? Então, por isso, a gente batiza ela aqui, carinhosamente, como nossa cientista soviética. E assim, eu fui expulsa de todos os grupos de ciência política. Eu me formei na UniRio, inclusive, em Botafogo. Ah, caramba, que legal. Mas eu não trabalho com isso. É uma piada aqui. Mas sabe por que ela não trabalha com isso, por exemplo? Na época de fazer estágio, as vagas de estágio eram trabalhar com, por exemplo, o Dardo Cunha. O Cabral. Era um ambiente muito insalubre. Ela chegou e falou, cara, eu não quero trabalhar com ciência política. Não dá certo. Disso que a gente acabou vindo para a internet, porque ela gostava muito de lifestyle, estilo de vida, uma alimentação saudável. Criamos um site, e depois ela foi para as redes sociais. Eu era contra, inicialmente, o burro aqui, né? Mas ela me provou que eu estava errado, e o meu único mérito foi ter mudado de ideia rápido quando eu vi 500 pessoas assistindo a Malu. Foi para o YouTube, explodiu. Depois que ela foi, eu fui também, e acabamos parando aqui no final das contas. Aqui, no final das contas, é. Mas, Peter, quantas pessoas hoje colaboram com o Visão Libertária? E se mais gente quiser colaborar, ainda tem vaga? Olha só, eu nem sei quantas pessoas colaboram, porque é muita gente no site. E é aquilo que vocês falaram. Assim, como é um propósito, um site libertário, eu não pego nenhuma informação das pessoas. A pessoa bota o nome que ela quiser lá, eu não sei quem são. Inclusive, para mim, são geniais os nomes, né? A maior parte, é só precisa botar para a carteira de Bitcoin para receber, e um e-mail, para caso você perca a sua senha, e eu precise trocar a sua senha, ou entrar em contato por algum motivo. Mas pode ser qualquer e-mail, pode ser do ProtonMail, aqueles e-mails anônimos, coisa e tal. E tem muita gente que colabora, que é frequente, que escreve um monte de artigo, e coisa e tal, e eu nem sei como é que é a pessoa. O pessoal no site brinca, porque tem algumas garotas que narram, e o pessoal fica, adora. O pessoal elogiando aqui a Baby Oda. Baby Oda, coisa e tal. Eu nem sei quem são, não sei o nome, não sei o rosto, não sei quem é a pessoa, não tenho nem ideia. E eu acho ótimo, porque do ponto de vista libertário, essa é a proposta. Você tem um mecanismo que funciona com base na tecnologia, não na confiança pessoal, ou na estrutura pessoal. Pô, que bacana, eu até falei com o Kaique antes de entrar aqui, eu falei, Kaique, vai chegar um cara aqui que ele publica, eu nem sabia que era um 12, eu falei, ele publica, sem sacanagem, uns oito vídeos por dia. O Kaique falou, é impossível. Ele falou, não dá. Eu falei, não, depois a gente vai ter uma conversa. Depois se quiser. Porque é muita coisa, cara. Mas olha só, a maior parte dos vídeos, desses 12 que eu publico, não são do Visão Libertária. É o meu outro canal, o Ancapso, que são vídeos muito rápidos. Que é pior ainda, que é você que faz. É que eu meio que estou imitando o Tim Pool lá do americano, quem não conhece, o Tim Pool é um jornalista americano que ficou muito famoso naquele movimento, movimento esquerdista lá na Bolsa de Valores. Ocupy Wall Street? Ocupy Wall Street, exatamente. Na época o YouTube estava começando e ele começou a ser um jornalista nesse Ocupy Wall Street, mostrando, olha só, tem as barracas aqui, não sei o que lá. Começou a fazer jornalismo no YouTube, ficou muito famoso lá nos Estados Unidos. E ele tem um canal exatamente nesse formato que eu faço. Ele fica no cantinho da tela ali. Agora ele tem também um monte de canal. Parece que é um problema similar. Ele tem agora um canal de hangout também, um monte de coisa lá. Mas o canal dele começou justamente com ele no cantinho da tela, comentando notícia. É, isso que você faz nesse canal. Você comenta notícias, é legal para o pessoal saber, dando uma visão libertária da coisa. Exatamente. A notícia tem ali, a notícia o jornal já dá, mas é o que eu falo. Eu falo sobre a notícia e explico o ponto de vista libertário daquilo ali. É muito legal. Tem muita coisa que não é crime na justiça normal, mas é um crime na ética libertária. Tem coisas que é o contrário, enfim. E aí a gente faz sempre esse bate-papo sobre o que é o ponto de vista. O pessoal está falando aqui no chat, ah, então vocês assistem, a gente assiste, porque a gente não é intolerante com a opinião. Não quer dizer que a gente concorde com tudo, nem discorde de tudo. Muitas coisas, por isso não a gente concorda. Exatamente. Vários canais libertários pelo seguinte, é aquela ideia da janela de Overton. Tem certos discursos, essa janela de Overton é uma ideia que fala sobre a aceitabilidade de uma certa ideia. Tem certos discursos hoje que eram inaceitáveis há 20 anos, vamos colocar assim. Só que se muita gente começa a falar daquilo, a janela se desloca. Então um crescimento do pessoal que, por exemplo, é libertário mesmo, que não quer Estado, ou liberal, que é um Estado menor, é bom para modificar o equilíbrio da política em si, ficar cada vez mais contra aumentos de impostos e medidas idiotas tomadas por políticos. Então eu gosto muito disso. E aí eu te perguntaria, Peter, você fica animado com essa questão do crescimento? Porque o teu canal cresce bastante. Sim, lógico. Só que você tem do outro lado um Felipe Neto falando com uma audiência de jovens gigantescos que vão começar a votar com 16 anos, começam a votar? Nossa, infelizmente, o jovem tem que acabar, gente. Não é possível. A juventude é um problema que você resolve com o tempo. Que bom. Pois é, gente. Mas como é que você enxerga essa dicotomia? Porque cresce de um lado, mas cresce do outro. Não, é. Mas eu acho que isso é o positivo para a gente. Eu acho que a grande vantagem é essa. Quanto mais informação, melhor. Porque, no final das contas, o que muda a cabeça das pessoas é isso, é ter mais informação. Eu acho que a grande mudança que a gente viu nesses últimos anos, que você viu, como você falou, a janela de Gilberton, ela se mudou. Há um tempo atrás, um candidato falar de privatização aqui no Brasil era pedir para perder a eleição. Fernando Henrique fazia altos... Malabarismo. Malabarismo para não falar privatização, para não falar privatização, porque era uma coisa que não se tolerava no Brasil. O Brasil só tinha partido de esquerda, não tinha um partido que dizia que não, não sou de esquerda, centro, não tinha isso. O PSDB, a gente falava que era direita, agora está lá o Lula falando que talvez o Alckmin, juntar um com o outro. E o próprio nome do PSDB é Partido Social Democracia Brasileira, está claramente de esquerda. Mas enfim, não teve dúvida que teve essa mudança, mas justamente porque as pessoas têm informação. Você havia uma época que você tinha essa informação centralizada da Rede Globo, dos principais jornais e coisa e tal, que lógico, você tem uma multiplicidade de veículos de comunicação tradicionais, mas eles todos tinham uma linha muito parecida. Então você tinha uma quantidade de informação relativamente pouca. Agora você tem uma quantidade quase infinita de informação. Você escolhe, é impressionante, eu fico realmente impressionado com isso. Tem canais no YouTube sobre como desentupir bueiro, que o cara fica o tempo todo desentupindo bueiro ali no YouTube. Eu fico assim, caramba. Olha que loucura. Eu não sei nem para que serve isso, mas você tem informação para caramba. Hoje em dia, a pessoa procura os interesses dela. E aí, naturalmente, a sociedade brasileira está se movendo para onde eu acho que na verdade é a origem dela. A sociedade brasileira sempre foi muito conservadora e religiosa, muito ligada nesse negócio. A verdade é essa. Então ela está voltando ao que era originalmente. Por isso essa mudança. Então eu não tenho medo. O jovem, olha só, todo jovem, todo mundo já foi jovem um dia. O jovem se se enfrenta num problema, ele começa a vida. É desafiador, você não tem nada. Então aquela ideia de pô, vamos dividir tudo aí, ficou uma ideia muito tentadora para o jovem. É uma coisa, pô, vamos dividir esse troço aí. Realmente é, eu entendo isso, é uma coisa natural, mas é aquilo que você falou, a vantagem do jovem é que resolve com o tempo. Cresce, ele cresce, se torna adulto. quando recebe o primeiro contra-cheque e já começa a pensar no bônus. Paga o primeiro DARF, eu adoro. Quando paga o primeiro DARF, o bônus já começa a cair na comparação ali, na escala da pessoa. O que curou a minha irmã foi pagar imposto. Não, por que eu digo isso? Eu brinco, né? Priscila se formou na Unirinho, na UFRJ, na UFRJ de Direito. Então é bem... Não, é porque o... Carreira de Direito é muito... Exatamente, eu já falar que já tem um caminho mais juiz positivista, tudo. Mas o ponto dela era o seguinte, na faculdade ela teve muita... Não sei se eu posso usar a palavra doutrinação, mas talvez seja mais adequada mesmo. Ela votava no Freixo quando estava na faculdade. Isso não foi só ela. Outras pessoas hoje, que estão com seus trinta e poucos, lembram quando estava com vinte. Ah, era o normal na minha época. E é um cara muito de esquerda. E aí minha irmã veio trabalhar comigo na internet, com leilão de imóveis, né? E ela ia lançar um curso disso. Eu falei, Priscila, então lança um curso, eu queria a tua empresa aí, CNPJ, para lançar, né? Foi muito bom esse episódio. E ela falou, ah, mas não está ficando pronto, acho que eu vou adiar a data do curso. Eu falei, não, então a gente lança na minha empresa, e aí você ganha o dinheiro. Ela falou, ah, mas na tua empresa eu vou pagar quanto de imposto? E era quase três vezes mais imposto. Caramba! Aí sabe o que ela falou? Então eu não vou lançar. Daí eu falei, ah, quer dizer então que para evitar pagar o imposto você vai deixar de ganhar dinheiro, né? Ela mostrou a curva de La Fère, como é que funciona? Na hora, assim, né? Ela falou, pois é, daí eu falei, não faz sentido, pô, você lança agora e quando ficar pronto a empresa você lança de novo. Você vai ter que pagar o imposto no final das contas, mas pelo menos vai ganhar dinheiro. Mas olha só, na hora ela viu assim, caramba, então o imposto tem esse efeito sobre as pessoas, elas deixam de produzir se o imposto foi muito alto. Eu falei, pois é. Não, é notório que a esquerda defende mais imposto, mas sempre para os outros. É o caso lá do Bernie Sanders, que é muito engraçado, vocês conhecem, que ele sempre falava nos discursos deles, bilionários, bilionários, os milionários tem que pagar a sua parte. Aí quando foi mais ou menos aí em 2017, 2018, ele mudou o discurso. Ele falou, não, os bilionários, os bilionários tem que pagar a sua parte. Aí foi descobrir, porque ele lançou um livro, o livro dele fez sucesso. Vendeu muito. Ele ganhou uns 4 milhões de dólares, passou a ter uma fortuna, agora o milionário ele já é. Então não, agora os bilionários tem que pagar a sua parte. É a história da bola lá, de dividir a bola, que o Bruno sempre conta essa história. O inferno são os outros, né, cara? Pois é. É sempre um imposto sobre os outros no final das contas. É isso, né, amor? Na verdade, eu tinha... Ou você quer perguntar mais coisas? Eu tinha mais alguns pontos aqui que eu queria ver contigo, Peter, mas antes de chegar, mais uma pergunta. O pessoal estava pedindo muito aqui para você comentar sobre o Daniel Fraga, cara. Ah, o Daniel Fraga é um ídolo libertário. Ele é um ícone, né? Você tem como contar, para quem não conhece a história dele, o que que foi o Daniel Fraga, né? Ele está vivo, só sumiu de internet, né? Ele sumiu da internet, ele parou de produzir vídeos, mas bem, ele foi um youtuber, acho que um dos primeiros youtubers, né, libertários e coisa e tal, e em determinado momento ele começou uma briga com uma deputada lá do Rio, né? Normal. Era carioca também? Agora eu não sei, eu fiquei na dúvida. Ele não é mineiro? Eu não sei. Eu não sei de onde é que ele é. Eu não sei porque eu pensei nisso agora. Eu acho que ele é de São Paulo, acho que ele morava aqui em São Paulo. Mas enfim, ele começou uma briga criticando ela nos vídeos e coisa e tal, e daí ele entrou na justiça contra ele, não sei o que lá, arrumou uma confusão, e ele se recusava de obedecer a justiça estatal. O cara é libertário raiz mesmo, não, é um negócio de ordem. Tem um vídeo circulando na internet, que aliás é um vídeo proibido, mas se você procurar você vai achar ele, em que os policiais vão entregar uma intimação pra ele, ele manda os policiais enfiarem a intimação, né? Não, não vou assinar esse troço não. Ah, você joga aí essa intimação, eu não vou aceitar esse troço não. E aí o que aconteceu? Evidentemente ele perdeu o processo, a justiça estatal evidentemente deu ganho de causa pra ela, e ele teria que pagar uma grana grande. O que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha e comprou em bitcoin. Isso foi 2014, 2015. Quando o bitcoin não valia quase nada. ou seja, ele vendeu todo o patrimônio dele e comprou em bitcoin por força, porque o Estado forçou ele a isso, pra conseguir fugir do Estado, né? E aí evidentemente hoje em dia ele tá multimilionário, ninguém sabe onde ele tá agora. Ele sumiu, ninguém nunca sumiu mais. Será que ele não vendeu muito antes de subir, cara? Eu não sei. Aí eu não sei. Tem gente que diz que ele tava, ele tava muito, ele se empolgou muito com bitcoin cash. Você sabe, né? O soft fork do bitcoin. A linha errada do bitcoin. Eu não sei se foi. Ficou com preço muito mais baixo. Ainda assim seria, ainda assim seria muita grana, né? Mas seria uma diferença entre ele tá milionário e tá bem. É, pois é. Enfim. Não se sabe essa história. Mas assim, é muito bacana porque ele é um cara que em todos os vídeos dele sempre foi muito radical. Muito mais corajoso do que eu. Eu falo com o pessoal. A minha desobediência civil é uma desobediência civil mais calculada. Porque é verdade que eu tenho família, tenho três filhos, então também eu não posso ficar brigando, batendo de frente. Não quero virar marte, não ficar batendo de frente com o Estado. Não pode ser preso, né? É, pois é. Então, o Daniel Fraga é um cara que realmente todo mundo admira justamente porque ele foi ao extremo, né? De peitar a justiça brasileira e tudo mais. Isso não é uma coisa fácil. E pode ter ficado rico no processo. Sumiu, ninguém sabe onde é que ele tá. É, talvez. Isso que você falou do Bitcoin Cash, o Bitcoin Cash tem um preço hoje muito, mas muito inferior ao Bitcoin. Deixa eu ver se eu consigo ver agora só pra vocês terem noção da diferença de preço. Que lá atrás não era tanta, né? Não, lá atrás começou com o mesmo valor praticamente. É, o Bitcoin Cash hoje vale em torno de 2.500, 2.600 reais e o Bitcoin vale nesse momento tá em queda 270 mil reais. Pois é. Então, lá atrás se ele fez essa troca ele não se deu bem. Só que o ponto é se ele tinha Bitcoin quando aconteceu esse fork o que que é o fork? Eu lembro muito bem da discussão na época porque quando o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin se você pega lá foi em 2017. Se você pega lá o que ele propõe, né? No white paper ele fala que é um sistema de pagamento ponto a ponto. Então, por sistema de pagamento e é o que o pessoal falava na época ah não, ele vai ser rápido e vai ser barato. E em 2017 não era nem rápido e nem barato porque era um ano que o Bitcoin subiu muito e estava muito congestionada a rede. Você pega o Pix, por exemplo é instantâneo e é custo zero pra gente, né? O Bitcoin tem as taxas que você paga pros mineradores e vai ter que esperar o bloco ser minerado pra que a transação confirme, a não ser que use outras soluções de segunda camada. Mas em todo caso o pessoal falou ah, vamos criar então a visão do Satoshi, né? Vamos pegar aqui e fazer um que seja mais rápido e com taxas mais baixas que era o Bitcoin Cash. Só que quando aconteceu esse fork todo mundo que tinha Bitcoin ganhou o Bitcoin Cash. Se ele não vendeu nenhum ele se deu muito bem. Se ele trocou pra cá ele ganhou muito menos dinheiro. É, pois é. Enfim, a gente não sabe de qualquer forma tem um amigo comum uma outra pessoa aí no meio libertário que conhece ele que é amigo pessoal dele que falou que ele tá bem que ele realmente não quer mais essa vida se ele tá milionário é melhor ele não ficar se expondo mesmo não ficar falando esse tipo de coisa é realmente complicado, né? Mas que ele tá bem tá vivo tá certinho com ele coisa e tal Bom, e eu queria te perguntar também, Peter aproveitando que você é advogado, cara você entende muito da parte do direito eu queria ver a sua visão sobre o que de fato seriam os direitos porque hoje se a gente for pegar a Constituição aqui no Brasil tudo é direito e todo mundo quer criar mais direitos ainda só que certos direitos positivos que obrigam as pessoas a fazer certas coisas acabam atacando outros direitos que são aqueles negativos que simplesmente pra respeitar não tem que fazer nada você tem como falar um pouquinho disso? Não, falo sim é um ponto central da ética libertária é justamente isso essa visão de que direitos são coisas jus naturais são coisas que independem de estar escrito num papel de estar na Constituição são coisas que existem naturalmente mas são muito poucos é o direito à propriedade privada que você tem propriedade privada do seu corpo tem propriedade privada de outras coisas e o direito à liberdade e é isso e acabou não tem outro direito natural, liberal na ética libertária o que que acontece no caso? os governos quando esse negócio de direito começou a surgir que direito é por definição natural é individual surgiu com essa proposta de ser justamente um limite à ação do Estado o Estado não pode fazer qualquer lei que ele queira ele não pode chegar a inventar uma lei maluca porque ah não mas passou no STF passou no Congresso então é lei agora não pode tem um limite pra isso e justamente essa discussão toda foi na época do iluminismo e a Revolução Americana implementou esse negócio de direito e o pessoal gostou disso daí como é que os Estados contra-atacaram nessa história eles criaram justamente os chamados direitos de segunda geração que aqui no Brasil tem um monte que é justamente ao invés de eles serem direitos de fato eles acabam servindo como uma forma do Estado contornar o direito original o direito inicial pensa bem se você for lá na Constituição Brasileira tem lá o direito da propriedade privada isso tem lá ok bacana não quer dizer nada pra gente libertário porque escrever num papel não quer dizer você tem o direito independente de estar escrito ou não estar escrito mas o que acontece o Estado reconhece o direito de ir e vir que seria talvez o equivalente a direito de liberdade na ética libertária então em tese o Estado nunca poderia te tomar a propriedade privada ele não poderia nunca te proibir de andar de sair de ir na rua e coisa e tal aí o que ele faz ele cria um direito de segunda geração que é um direito coletivo ou um direito difuso tem toda uma terminologia no direito desse troço os direitos de segunda geração que é tipo lockdown direito à saúde direito à educação direito a não sei o que lá direito a não sei o que lá parece uma coisa boa mas se você parar pra pensar não tem lógica nenhuma isso não é a mesma coisa que os direitos originais porque os direitos originais são chamados de direitos negativos é um direito que se você não fizer nada você está obedecendo ele você não o que é o direito à propriedade? é você não invadir a propriedade de outra pessoa você tem o direito que nem outras pessoas não invadam a sua propriedade então assim em princípio não precisa de um governo pra garantir esse direito você mesmo garante esse direito agora quando você fala direito à educação não existe isso como é que você vai dar educação pras pessoas sem forçar alguém a ensinar a elas então não tem isso é o que o pessoal fala até a etimologia da palavra direito é alguma coisa que prescinde de outra coisa pra você ter direito àquilo então como é que funciona você pode chegar na rua e ah eu tenho direito à educação você pode parar um professor na rua e falar não me dá educação aqui porque eu quero não existe isso não tem direito à educação isso não é um direito isso é uma lei que tem que diz que o governo vai pegar um dinheiro seu de imposto e vai contratar professores e vai dar educação pras pessoas isso não é direito isso é uma lei mas eles chamam de direito justamente pra poder invadir a seara do cidadão do indivíduo é o que aconteceu na pandemia por exemplo o pessoal falou assim ah não o direito de liberdade é um direito individual tá na constituição ah não mas tem um direito de segunda geração que é o direito à saúde que não é um direito de fato ninguém pode chegar na rua vem cá eu tô precisando de um rinho vou chegar na rua vou parar uma pessoa me dá o seu rinho aí porque eu tenho direito eu tenho direito à saúde não existe isso então eles usam essa ideia foi justamente essa a desculpa que o STF deu disse que não o direito coletivo a saúde é superior ao direito individual desturpando a palavra que seria o objetivo o direito exatamente ou seja deturparam totalmente a palavra todos os direitos que tem positivados na constituição não são direitos de fato são leis que o governo colocou ali que ele usa justamente pra invadir a ideia original da coisa você parava pra pensar hoje em dia não tem limite o estado não tem limite a ideia do direito era justamente colocar um limite a ação do estado o estado pode até aqui mas aqui ele não pode mais por mais que esteja acontecendo coisas absurdas aqui o estado não pode e hoje em dia você não tem isso hoje em dia se o estado quiser ele faz o que ele quiser com você e vai ter um cara lá na STF falando ah não mas o direito o direito de segundo grau a saúde a educação não sei o que lá é superior e pronto tem uma frase no Conde de Monte Cristo que é bem interessante um romance do século XIX tem um personagem chamado Kaderousse tem uma hora que ele fala assim sempre tive mais medo de uma pena um tinteiro e uma folha de papel do que de uma espada ou uma pistola porque de fato se a gente for pegar na visão do liberal e eu acho que os anarcapitalistas concordam quanto a isso mas se eu tiver errado você me corrija Peter por favor direita é o que é vida, liberdade e propriedade isso aí porque é o que você falou pra respeitar minha vida não me mata respeitar minha propriedade local que eu uso delimito e defendo não invade e não me torne o seu escravo mas na hora por exemplo que a gente cria um direito à saúde saúde é muito caro aí tem que roubar dos outros pra fazer isso tem que invadir a sua liberdade a sua propriedade e todo o resto o Bruno gosta muito de falar também que até os animais reconhecem a propriedade privada os territórios vê o que acontece quando um lobo tenta invadir o território que um outro lobo usa, delimita e defende não, mesmo crianças bebês humanos de seis meses eles já tem noção de propriedade não, isso aí é meu esse brinquedo aqui é meu não é seu não sei o que lá isso é inato as pessoas o ser humano é um ser inato e tem um detalhe também que eu acho importante lembrar que o direito à vida o pessoal tem que entender que ele tem dois duas conotações diferentes o que você falou é o direito negativo à vida você tem o direito que as outras pessoas não tirem a sua vida é o negativo porque muita gente entende também que tipo assim não, eu tenho o direito que as pessoas garantam que eu vou continuar vivo e isso, aí não isso também é um direito de segunda geração isso não é um direito individual é o direito positivo e é o que eu falo que aí cai nisso então peraí eu tenho o direito que alguém garanta que eu continue vivo como? o direito positivo é o simplesmente escrito o positivo que é exatamente na verdade tem uma confusão nisso daí porque tem positivo no sentido de ser escrito e tem positivo no sentido de ser algo que tem que ser feito não é o negativo que é algo que tem que ser impedido mas é isso daí tem uma peça uma das mais antigas aí que chegaram até os nossos dias do Sófocles que é a trilogia Tebana e no final da trilogia tem Antígona e Antígona é uma das discussões mais antigas que existem sobre essa questão de até onde vai o poder do Estado é muito interessante Antígona era filha do Édipo que era um rei uma tragédia o Édipo matou o próprio pai sem saber casou com a própria mãe teve quatro filhos é quando ele descobriu se cegou estou dando um spoiler aqui do que é a trajetória do Édipo mas no final o que acontece dois dos filhos do Édipo disputam o trono da cidade de Tebas e eles se matam num combate singular ambos morrem e aí quem herda o trono o tio deles é o Creonte e o Creonte fala quem lutou por Tebas vai ser enterrado com honras quem lutou por fora pela outra cidade Argos que era o Polinices vai ficar aí para os cães e as aves comerem o corpo só que para o grego era terrível não ser enterrado e aí a Antígona fala eu vou enterrar o meu irmão porque um já foi enterrado eu quero enterrar o outro e o Creonte que é o rei fala você não vai enterrar eu estou mandando não enterrar eu sou a lei ela fala a lei superiores às leis dos homens eu vou obedecer as leis não escritas e a peça se dá nesse embate entre uma coisa que ela enxerga que é natural é um costume é um direito enterrar o irmão dela e o rei falando que não é direito porque eu mando eu escolho o que você pode ou não fazer e no final o antigo não estava certa mas é uma tragédia o rei depois admite que ele estava errado que ele foi um cara que não foi prudente é um exercício fácil de você imaginar imagina que passe um projeto de lei para cortar a mão direita de cada brasileiro passou pela câmara passou na CCJ passou no senado aí o STF foi chanado é não mas de acordo aqui com a nossa constituição é que pode não não pode não interessa quantas vezes o pessoal escreva num papel um negócio isso não quer dizer que qualquer lei seja válida não é válido isso não pode aí a questão toda vira mas aí qual o limite ok a gente concorda que uma lei para cortar a mão de todo mundo não pode acho que todos concordam pois é todo mundo concorda agora qual o limite disso porque existia justamente o direito individual para preservar esse limite para dizer que o estado aqui não pode ir te proibir de sair de casa não pode não precisaria dessa segunda lei exatamente na verdade eles usam esse direito de segunda geração para acabar com essa lei porque aí você pode imaginar amanhã vai chegar alguma coisa ah não mas o pessoal dá muito soco com a mão direita e fere muitas pessoas então as pessoas tem direito a sei lá enfim entendeu você não pode isso você tem que ter um limite da ação do estado e isso acabou meio que o pessoal ignora completamente pô então minha pergunta era essa no final você tem mais alguma o pessoal falou bastante que não sei se pode falar disso falar sobre drogas nessa parte porque que o estado qual que você gosta não porque que o estado faz com que que seja pior ainda a questão das drogas essa é uma pergunta interessante por exemplo porque libertários né isso muda dentro tem liberal que é a favor já vi cara que não é né os conservadores por exemplo mesmo que adotem o liberalismo econômico muitos não são a favor de legalização mas no meio libertário seria normal é não não que o pessoal vá usar não exatamente cada um faz o que quiser como não usem drogas isso é ruim não façam isso mas assim se a pessoa quer usar e não tá agredindo ninguém é direito dela fazer isso eu acho que não tem e agora tem um outro aspecto econômico disso daí também não sei se você conhece o Friedman né ele falava muito contra isso justamente ele criticando a época da da lei seca americana mostrando que não deu certo a lei seca americana e é o mesmo motivo pelo qual o combate às drogas não dá certo também mesmo do ponto se você pegar não precisa ser libertário se você olhar o ponto de vista econômico da coisa não faz sentido porque o governo vai lá gasta um dinheiro danado o governo gasta uma fortuna prende gente bota a gente na cadeia não sei o que lá e tem estimativas dizendo que o consumo de drogas hoje em dia é só 3% menor do que seria se não tivesse lei nenhuma porque a redução que eles conseguiram com esse combate todas as drogas é ridícula não é porque é proibido que o povo não não no Rio de Janeiro quando a gente morava lá o pessoal vendia maconha na praia com máquina de cartão de crédito pois é tem no iFood também ouvi dizer no Rio hoje em dia é exatamente isso que eu ia falar você não precisa nem sair de casa você manda entregar entregam tem em qualquer lugar que você queira pode ter certeza se você acha que guerra às drogas proíbe droga não é só uma montanha de dinheiro que é jogada fora todo ano e mais um monte de gente eu acho que o ponto também que merece ser abordado é o que acontece por exemplo quando você faz essa proibição até pegando o exemplo da lei seca americana que é o que a gente repete hoje com outra substância eu acho que era mais sobre isso que eles queriam que falasse porque se a gente for ver lá na lei seca uma das desculpas pra proibir é você afeta a produtividade do trabalhador então proibiram só que as pessoas que bebem não vão parar de beber porque simplesmente alguém escreveu num pedaço de papel que olha agora aquilo que você fazia não é mais legal você só transforma uma pessoa que bebe em casa num criminoso num criminoso então a demanda até pode cair um pouquinho mas não deve cair muito tem gente que vai falar vou deixar de beber que eu não quero problemas tem um cara que não liga pra isso ele continua bebendo só que a oferta foi lá embaixo e aí o preço daquele negócio subiu se o preço subiu havia uma recompensa econômica muito grande pra quem estivesse disposto a desobedecer a lei aí surge um cara chamado Al Capone por exemplo eles falam tem dois efeitos ruins um é justamente a criação de cartéis porque como é um negócio altamente lucrativo mas com muito risco que se você for pego você tem um prejuízo enorme mas é muito lucrativo então você mata o pequeno comerciante você mata o cara pequenininho mas você favorece o grande cartel é exatamente o que a gente viu na época da lei seca e vê hoje em dia com relação às drogas e outros fatores que são muito piores por exemplo isso aconteceu também na lei seca você traficar cerveja era ruim porque a cerveja é muito levinha é um tamanho enorme o que o pessoal começou a fazer eu preferia traficar whisky que era um negócio mais pesado ou seja o viciado chega lá ele queria só tomar uma cervejinha mas aí só tem whisky o cara começa a piorar a situação isso acontece tem gente que diz que a epidemia que a gente tem hoje de drogas mais pesadas de crack esse tipo de coisa é justamente porque o cara não tem as opções mais leves não tem a droga mais leve porque pro traficante não interessa é melhor ele pegar um negócio mais pesado que dá mais lucro e aí pronto ele fica nessa situação acaba inundando o mercado com drogas mais pesadas por conta da proibição de tudo e o estado ainda deixa de arrecadar imposto em cima disso se ele estivesse taxando pois é há quem diga até que o estado ganha muito dinheiro com essa história através de acordos mas aí já é ah sim mas no Rio de Janeiro tem acordo pra tudo bom o recado aqui é não usem drogas não usem drogas não quer dizer que a legalização pode ser melhor mas não quer dizer que o Peter tá mandando alguém consumir de maneira alguma muito pelo contrário é uma coisa terrível ninguém deve usar nem álcool eu recomendo na verdade tá ótimo bom vamos ficando por aqui então Bolin sim falamos pra caramba o pessoal gostou bastante aliás mais de 4 mil pessoas mais de 4 mil e a gente tem mais de 4 mil likes o que é incrível olha que incrível muito legal vocês finalmente estão me respeitando nesse canal e quando eu mando vocês desobedecem mas que bom Peter é uma honra ter você aqui teu trabalho é muito bom algumas pessoas perguntaram Bruno você vê o Visão Libertária eu acho fantástico a maneira como o canal funciona espero que um dia a gente possa fazer algo parecido aqui dentro do grupo de ter um canal rodando assim de forma autônoma e gosto muito do conteúdo que é produzido lá tem muito conteúdo de extrema qualidade tanto lá quanto nos seus canais individuais você é um cara que eu acho muito muito inteligente e espero que você volte mais vezes aqui com certeza estou à disposição de vocês agradeço pelo convite ótimo papo muito legal mesmo obrigado a todo mundo que assistiu que bom e como que o pessoal te acha em rede social Peter olha meus canais é Visão Libertária no Youtube Ancap Su também né e no Instagram é ancap.su e aí se procurar Ancap Su é alguma variação disso nas outras redes todas aí Twitter Facebook tá ótimo no seu caso Boldenha vocês podem me encontrar no arroba Malu Perini no Instagram e também agora eu estou no Tik Tok também eu não sei o meu arroba lá acho que é Malu.Perini me sigam lá no Tik Tok usando a rede social chinesa né Boldenha que aqui a gente pode falar e também aqui no canal dos sócios toda quinta-feira meio-dia quando é ao vivo ou sempre meio-dia na verdade aqui no canal do Youtube eu sempre erro isso e em todas as plataformas de streaming de áudio às seis da manhã quando não é ao vivo e quando é um pouquinho depois de meio-dia quando os meninos terminam de subir o vídeo bom vocês me encontram aqui nos sócios toda quinta mas também no canal Você Mais Rico com vídeos nas segundas e nas quartas e no Tik Tok fiz uma experiência interessante já publiquei reels lá falando mal da China e não foi entregue foi pouco entregue não sei se é o algoritmo que coisa curiosa não é mesmo mas estou em várias redes sociais também principal Instagram Bruno Perini e lembrando novamente pessoal quem quiser aprender mais sobre desestatização do dinheiro de fato com criptomoedas o link do curso estará aqui na descrição ainda está aberto vai ser muito interessante agradeço a audiência Peter novamente muito obrigado espero que vocês tenham gostado um grande abraço e até a próxima beijos